Olá, muito obrigada por vocês terem vindo. O dia hoje começou às 10 da manhã com a palestra do professor Walter da Rosa Borges sobre o sonho. Tivemos hoje vários atendimentos e estamos fechando com chave de ouro com o professor Wallace Lima. A cultura nordestina é um ponto de cultura, certo? E a gente tem diversas atividades aqui. E temos uma associação, estamos ampliando o quadro de associados, que é o que nos mantém. E pela segunda vez o professor Wallace vem aqui fazer uma palestra. A primeira vez foi sucesso total, a segunda também. E eu acho que todo mundo que está aqui conhece o professor, né? Então dispensa apresentações, mas ele é engenheiro elétrico, eletrônico, engenheiro eletrônico, é professor de curso de pós-graduação, é o criador do Saúde Quanto, né? Que todo mundo conhece. E ele vai falar pra gente hoje, o tema é Deu o Salto Quântico em Sua Vida. Então com vocês, professor Wallace Lima. Obrigado, obrigado, Salete. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? O pessoal que está aí no Facebook, dá um oi aí pra ver se está saindo o som aí. Eu estou usando aqui o iPod, né? Fazendo esse teste, está ok? O pessoal está ouvindo aí? Está saindo o som? E a gente está fazendo uma transmissão ao vivo da palestra. Só confirma aí se está ok o som. Um monte de coraçãozinho. Ah, então estão ouvindo. Gente, boa tarde, boa tarde, quase noite, né? Prazer estar aqui pela segunda vez, né? Salete. Quem conhece o meu trabalho aqui? Quem já viu algo sobre o meu trabalho aqui? Só pra eu ter uma ideia. Ok. Então, eu trabalho com física moderna. Física moderna envolve a física quântica e relativística. E também com outras áreas da ciência, como a neurociência, que facilita a gente estudar o comportamento do cérebro e da mente a relação com o corpo. E uma outra área, também recente da ciência contemporânea, que é a epigenética. Então, a epigenética, a gente vai entender como é que nós nos comunicamos diretamente com os nossos genes e como nós podemos sinalizar os nossos genes de forma a mudar a expressão genética. Nessa perspectiva que eu trabalho, o meu objetivo é levar para as pessoas um conhecimento, onde eu integro a ciência, essas áreas, principalmente essas áreas da ciência, com a espiritualidade. Então, eu sou estudioso também de várias tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. O meu trabalho tem sido entender como explicar cientificamente o que já foi acessado há milhares de anos atrás, como mestres espirituais com Jesus, com o Buda e tantos outros. Nessa perspectiva, o meu trabalho hoje está muito focado no empoderamento pessoal, em levar para as pessoas um conhecimento, onde elas possam ter uma nova relação consigo, onde elas possam reconhecer a inteligência que nós já nascemos, nós temos um direito de nascença, que é uma inteligência muito extraordinária, que é a inteligência que habita o nosso próprio corpo. Só que a gente não teve uma educação voltada para despertar essa inteligência. Muitas vezes nós nos distanciamos dela. Então, nessa perspectiva, eu tenho buscado trazer o conhecimento que possibilita essa conexão, a conexão com essa inteligência. E aí nós temos hoje um conhecimento científico exuberante, que quando eu alio isso com os conhecimentos espirituais, eu posso trazer clareza, de forma a potencializar os mecanismos que nós já temos disponíveis. A questão é só saber como acessar, como acessar esses mecanismos. Então, eu tenho trabalhado muito na perspectiva de contribuir que as pessoas se libertem, por exemplo, de medicamentos químicos e busquem as curas naturais e busquem a inteligência do próprio corpo e a exuberante inteligência do próprio corpo de se auto-curar. Então, as pessoas muitas vezes me perguntam, pode ser que algum de vocês estejam se perguntando, mas você é engenheiro eletrônico? Como é que você está trabalhando hoje com essa área ligada a curas naturais? Então, isso tem a ver com a minha própria história de cura. Eu tive problemas de saúde de criança, problemas de espiratórios. Aos 10 anos eu tirei as amígdalas. Eu sou de ser retalhado, aqui, a 400 quilômetros, aproximadamente, de recife. Aos 10 anos eu vim fazer cirurgia de amígdalas, assim, muito feliz. Meu padrinho, que era médico, disse, olha, seus problemas vão se resolver. Quando você tiver 10 anos, você tira essas amígdalas, você só vive com amígdalas inflamadas, então, tirou as amígdalas, vai resolver, acabou, resolveu. Aí eu digo, meu Deus, isso aí é fácil, assim, é simples, assim, disse, é, é uma maravilha. E lá venho eu fazer essa cirurgia feliz da vida, tá? É uma coisa, hoje, na visão que nós temos de ciência, é uma das coisas mais absurdas que pode existir, é o ser humano tirar as amígdalas. Você está tirando parte do seu sistema imunológico. Você está tirando a defesa do corpo, está denunciando, está lhe protegendo, na verdade. Mas a ciência, ela se desenvolveu de uma maneira muito mecanicista, né? Então, é a lógica de você tirar o sintoma. Você tira, você está doendo aquele negócio ali, tira, né? Cabeça dói, toma o remédio para dor de cabeça. Tem um problema no coração, ele vai lá, tira o sintoma. Está doendo o coração, tira o sintoma. Está doendo o fígado, tira o sintoma. E isso é o que tem levado essa lógica mecanicista que me levou a tomar medicamentos. Eu vim morar em Recife, em 1975, não é? E até os 20 e pouco anos de idade, eu era uma pessoa dependente de medicamentos. Desenvolvi asma, desenvolvi muitos processos anésticos. Meus pais, de vez em quando, vinha, me levavam os melhores anermologistas. Eu tive muito antibiótico, tive corticoide, enfim. Tive muitos problemas com efeitos colaterais de medicamentos. E a mudança nesse processo aconteceu quando chegou um folheto de uma farmácia aqui de Recife, a farmácia mais antiga da América Latina, a Sabine Pinho. Chegou um folheto falando de homeopatia. E eu falei, o que é isso? Homeopatia. Eu nunca tenho ouvido falar o que era o que é isso. E aí, resolvei, na minha curiosidade, fazer uma consulta. E nessa consulta, que era, acho que um dos precursores da farmácia, talvez um, que já teve, porque ele era muito velhinho, o senhor cabelinho branco, assim, muito velhinho. Acho que era o próprio, não é? Eu não sei porque a farmácia já era, já tinha mais de 100 anos, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe, dali, aquele cuidado que ele tinha, poderia ter lá 600 e cento e quantos anos. Talvez fosse o filho do, fosse o herdeiro, mas eu não sei. Mas ele me atendeu de forma muito gentil. Eu me lembro que ele me passou três, eram três frasquinhos, assim, de plástico, de gotinhas. E foi ali que eu comecei a tomar aqueles negócios do jeitinho que ele falou, de maneira bem disciplinada. E aí eu comecei aquelas crises de asma, que eu acordava de madrugada, morrendo de falta de ar, começaram a passar. E aí eu perguntei, primeiro, um negócio barato. Segundo, eu perguntei para ele, sim, mas quais são os efeitos colaterais desse medicamento? Ele disse, não, isso não tem efeito colateral. Está muito bom esse negócio, né? Nossa, barato. E aí deu resultado. Deu barato, sem efeito colateral e pela primeira vez em minha vida eu estava tendo algo que tinha resultado. Eu fiquei muito impressionado. E na minha curiosidade eu fui saber o que era a homeopatia, né? Descobri que era uma especialidade médica. E o meu plano de saúde tinha um médico, o doutor Giliad Coelho, que é um amigo hoje. E é, ele fazia parte do plano de saúde. Então, eu marquei uma consulta com o Giliad, foi uma consulta, em 2011, o Giliad me convidou para dar uma palestra no Congresso Nacional de Homeopatia. E ele estava na mesa e disse, olha, se aquela atua cura transformou a tua vida, tudo o que você faz hoje tem a ver com isso. Eu disse, com certeza. Porque aquela consulta que eu tive ali, de duas horas, que eu nunca tinha ouvido um médico, que perguntava sobre mim, né? Então, ele perguntou, como é que você se alimenta, como é que você dorme, como é que você dorme, como é que são os seus sonhos? Então, foi uma entrevista, uma coisa assim. E eu fiquei muito encantado de ter sido tratado pela primeira vez como um ser humano. Não assim, só, qual o sintoma que você tem, né? Porque normalmente a lógica metanilista é, qual o sintoma que você tem? Então, está aqui o remédio, o mesmo remédio que você dava para 300 pessoas, você dava para uma pessoa como se os sintomas tivessem a mesma causa, né? Eu saí dali com um roteiro de livros. Eu disse, eu quero estudar isso. E aí, eu fui na época, eu tinha livro 7, não sei se você lembra da livro 7, que é uma livra que é muito grande, na 7 de setembro. Eu fui na livro 7, comprei tudo que é a libo-meopatia e digo, vou começar a estudar isso aqui. Tentei fazer um curso, mas só era possível o médico fazer, né? Eu fui na formação de dois anos. E aí, eu comecei a estudar como autodidata, né? E aí, foi, minha questão era saber como é que a gente explica isso. Porque eu percebia que as pessoas não entendiam direito de como funcionava. E havia muito preconceito. E aí, eu disse, eu quero saber como é que isso funciona. E aí, foi quando eu cheguei na física moderna. E eu sempre tive uma paixão muito grande pela física, mesmo antes de entrar na universidade. Eu fiquei em dúvida, eu fazia engenharia, eu fazia física. E essa área, especificamente, da física moderna, que envolve a física quântica e relativística, e ato à física, eram coisas que eu vivia lendo. Eu estava livre, aprendo de uma vez, eu achava muito fascinante isso aí. Quando eu descobri, para explicar a homeopatia, eu precisava dos conhecimentos da física moderna, eu digo, opa, isso aqui é uma coisa que me interessa. Mais ainda, porque isso é um terra, é uma área que eu sou apaixonado. E aí, eu mergulhei de cabeça, meu conhecimento. E aí, comecei a descobrir tudo que eram sistemas médicos que não usavam medicamentos. Porque eu comecei a, depois de ter passado 20 e tantos anos, me dopando com medicamentos ficando cada vez pior, e aí intoxicado, eu vi que aquilo não funcionava. Eu vi que a alopatia era uma balela, não era algo para curar, era uma coisa para manter você doente. E elimina o sintoma. Você, de repente, está ali naquele, na crise, você melhora na crise. Aí, só que a crise vai voltar. Aí você tem que estar. Ela volta mais forte, aí você tem que ir. Aí, o remédio daqui a pouco não serve mais, você vai, aí troca o remédio. E aí, é assim mais ou menos a vida da maioria das pessoas de hoje, infelizmente. Nós temos 80% de mortes no Brasil, devido a doenças crônicas e alcoíneas. Então, a gente tem um sistema de doença extraordinariamente manipulador, que te deixa as pessoas aprisionadas. E, como eu hoje tenho um relacionamento com grandes médicos no Brasil, já alcancei grandes eventos internacionais e nacionais, os médicos são, na verdade, os médicos somente alopatas, eles são os que mais sofrem com o sistema. Porque eles têm uma estimativa de vida 20 anos mais baixa do que a população. porque, se eles não saem da caixinha e buscam outros sistemas, como a homeopatia, com medicina ayurvédica, com medicina antroposófica, ou seja, sistemas que olham para o ser humano, a medicina tradicional chinesa, eles vão terminar se auto, entrando num processo de automedicação. E esses medicamentos não têm como resolver o problema de saúde. Eles são voltados para manter você doente. Não tem como. Eles são agressores do corpo. Todo medicamento químico, por natureza, ele é um agressor do corpo, porque ele não pode ser... Para você patentear um medicamento, você não pode usar nada que seja da natureza. Olha só que coisa louca. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito perplexo. Nossa, quer dizer, tudo que tem dentro de um medicamento, por lei, não pode ser natural. Não, por quê? Porque o que é da natureza você não pode patentear. Você não patenteia o açaí, você não patenteia o óleo de alho, você não patenteia, enfim, a caixinha do pará. Você não pode patentear nada que é natural. Então, o que é que os laboratórios fazem? Eles criam medicamentos sintéticos. Sintético significa algo que não existe na natureza. E algo que não existe na natureza é algo que seu corpo vai rejeitar. É algo que é um agressor natural do seu corpo. O corpo entende de quê? De vitamina, de zai minerais, de proteínas. Ele entende de natureza. Quando você está comendo uma fruta, ou uma verdura, ou um legume qualquer, você está colocando no seu corpo algo que a natureza desenvolveu durante bilhões de anos, chegou aquilo ali. Então, da mesma forma como nós fomos desenvolvidos através da existência por bilhões de anos para chegar a essa estrutura, a essa tecnologia que era o ser humano. E aí é como se você desobedecesse todas as leis naturais, transgredisse as leis naturais e arrumasse um meio completamente desconectado da nossa história, da nossa origem, do nosso processo evolutivo. Daí que todo medicamento químico, ele é do extraterrestre. Ele é, por essência, um agressor do nosso corpo. E é o motivo por que a gente tem tanta gente doente. É o motivo pelo qual tem tanta farmácia. Você já vira quando a farmácia tem? Parece que toda semana abre uma ou duas, né? Toda vez que eu passo em algum lugar, é uma coisa impressionante. São supermercados e, assim, nos melhores lugares, os melhores pontos, né? Então, o melhor negócio do mundo hoje é abrir farmácia, porque as pessoas estão doentes, as pessoas não têm consciência, a maioria não tem consciência disso. Elas têm qualquer coisa, e jovens, né? Pessoas cada vez mais jovens. Você vai encontrar jovens com as bolsinhas cheias de remédio, né? Tem uma diarreia, é um comprimido. Tem uma dosinha de cabelo, é um comprimido. Tem um seu guia, é um comprimido. Então, virou uma praga, entendeu? Por quê? Porque a lógica dessa estrutura mercadológica é colocar medo na cabeça das pessoas. Então, uma pessoa com medo é uma pessoa indefesa. Ela é refém. Você ativa a amígdala cerebelar, que é uma área do sistema líbico. Aí, quando você começa a botar medo ali, cuidado, você tem que tomar remédio, você tem que fazer isso. Aí, você vai entrando num processo de estresse, né? Onde você vai ser governado pelos neurotransmissores, chamado de adrenamina, cortisol. E aí, a pessoa fica sendo monitorada por uma área do cérebro chamada de cérebro sobrevivente. Que é exatamente essa área do cérebro que monitora os nossos riscos. Que está o tempo todo nos dizendo, olha, cuidado com aquilo. Pode cuidar do negócio. Ou seja, está o tempo todo simulando o perigo do problema. Usando o problema. Então, quando uma pessoa está num processo de simulação de problemas, ela convive numa família, né? Que só fala de problema. Uma pessoa só fala de doença, só fala de remédio. Ela vive na televisão, ouvindo notícias ruins. Telenovelas com roteiros também diabólicos. Então, você vai treinando o seu cérebro para a negatividade. Então, a gente tem uma cultura de negatividade quando as pessoas estão perdendo o senso de serem otimistas, de terem bom senso. Porque elas só creem de negatividade. É problema político, é uma confusão, né? Problemas morais, problemas, enfim, de várias dimensões. E aí, se você está todo dia vendo aquilo, falando sobre aquilo, você termina achando que o mundo é desse jeito. E aí, o que é que acontece? O cérebro, por outro lado, o nosso cérebro, de acordo com os estudos da neurociência, ele dá uma atenção muito grande ao que é negativo. Muito grande. Por que o cérebro dá tanta atenção ao que é negativo? Porque foi assim que evoluiu o nosso cérebro. O ser humano primitivo, ele vivia numa situação de risco. Ele vivia na selva, na terra primitiva. Ele vivia cercados de animais selvagens. E ele era, essencialmente, um caçador, um pescador. Ele, para sobreviver, a agricultura veio desenvolver muito depois. Então, para sobreviver, ele tinha que caçar. E ele caçava em um grupo. Então, normalmente, quando esses grupos saiam de homens, as mulheres ficavam em casa, eles dificilmente voltavam à mesma quantidade que iam. uma pátria morrindo, porque eram também comidos pelas feras. Tinha animais muito ferozes. Então, o cérebro desenvolveu um processo de radar, de detecção de perigo. É aí que se desenvolveu esse cérebro sobrevivente. Então, tudo que gera ameaça, você gera uma memória. De repente, você vai caçar. E, de repente, um animal salta por cima de uma árvore. Aqueles que tiveram agilidade para sair, para correr, ou seja, se movimentaram com rapidez e sobreviveram. Aqueles que ficaram procurando entender o que eram, de repente, foram comidos. Então, o cérebro foi se desenvolvendo. Os genes daquelas pessoas sobreviventes foram exatamente sendo estruturados de forma a produzirem proteínas específicas de forma a se proteger mais rapidamente do perigo. Ou seja, a reagir mais rápido a um processo de possibilidade de ameaça. Então, nossa genética foi desenvolvida para reagir rapidamente quando você se sente ameaçado por algo. E aí, o que é que os genes fazem? Os genes produzem proteínas. Então, nós somos basicamente uma fábrica de proteínas. Nós produzimos em torno de 120 mil tipos de proteínas. E aí, o cérebro dá uma prioridade à nossa sobrevivência. O instinto de sobrevivência é o maior que nós temos. Qualquer coisa que lhe ameace, você tende a gerar uma memória. E aí, vocês lembrem das situações que vocês viveram. Então, percebam que é muito comum no dia a dia a gente estar lembrando de coisas negativas. Você acorda e já está pensando em alguma coisa que não deu certo. Vai dormir já pensando em problema. Então, é muito comum acontecer isso. Por que isso? Porque o cérebro, ele é um simulador, hoje considerado pela neurociência, como o maior simulador do universo. Ele fica o tempo todo ali dizendo, olha, e aquilo ali que você viveu? E aquele negócio que não deu certo? E aquele problema? E não sei o quê. Então, você pode ter até tido problemas intrauterinos. E você tem memória celular e memória cerebral associada a isso. Nos primeiros sete anos de idade, são cruciais para o desenvolvimento do cérebro de uma criança. E é onde nós temos registros intensos. Então, possivelmente, todos nós aqui temos registros intensos. E se você tiver passado por uma situação traumática nessa fase, principalmente na relação com os pais, se seu pai ou sua mãe geraram alguma situação constrangedora, você passou vergonha em alguma situação, você foi desabilitado naquilo que você, do seu sonho, você, enfim, alguma coisa que gerou sofrimento nessa fase, você pode ter certeza que isso, possivelmente, está monitorando a sua vida até hoje. Você está se comportando, reagindo como se essa realidade continuasse presente na sua vida. Então, isso é muito comum. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece nessa perspectiva? O que acontece é que, muitas vezes, nós estamos vivendo uma vida de fantasia, de ilusões. Porque tudo que nós vivemos na nossa vida e que gerou um desconforto, um trauma, uma decepção, alguma coisa, o que é que acontece? O cérebro joga isso para uma região chamada de cérebro sobrevivente, vem sendo estudada pelo cientista de Harvard, a psicologia positiva. Então, o cérebro sobrevivente é uma área do cérebro que o tempo todo. Só havia... E aqui? É só problema. É só problema. O tempo todo você está no problema. E é como se fosse ali um... Eu venho chamando, de uma forma alegórica, de shopping das ilusões, ou de shopping das maldades. Porque quando você entra nesses circuitos, você começa a fazer maldade com você mesmo. E quando você fica ali só lembrando de coisa ruim o dia todo, você está jogando o seu corpo para um nível de estresse, às vezes muito alto, e que você vai mais cedo ou mais tarde adoecer, porque o corpo não aguenta viver 24 horas no estado de estresse, só simulando negatividade. Aí você chega em casa, liga a televisão para ver o telejornal. Só notícia ruim. Você fica ali, ó. Você fica ali, né? Paralisada. Daqui a pouco você se acostuma com aquilo. Eu tinha uma empregada doméstica que eu cheguei em casa, ela estava na frente da televisão, ouvindo um programa lá que só faltava sair saindo pela tela. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso. Na hora do almoço, isso é ouvido. Então, é uma pessoa que come, come e se nutre. Você se nutre ouvindo notícia ruim. Ou falando coisas ruins. Ou fazendo fofoca, ou fazendo intriga. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele não faz diferença. Se você está vivendo, de fato, uma realidade, ou se você está simulando. Então, no momento que você está se lembrando da decepção que você teve, da briga que você teve com o seu marido, ou com o seu ex-marido, seu esposo, sua ex-esposa, o problema que você teve com o seu pai, seu irmão, seja lá quem for, o seu trabalho, e você está ali, iê, 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 naquela... Você está simplesmente trazendo o seu corpo. Porque a experiência final vivida pelo corpo é a emoção. É uma química liberada no cérebro, chamada de neurotransmissor, e uma química liberada no corpo, chamada de molécula da emoção. Então, automaticamente, quando você revive algo, por isso que a gente chama ressentimento. Então, a pessoa que vive no campo do ressentimento, ela está vivendo no passado. A cabeça dela está no passado. Ela está o tempo todo se conectando a coisas ruins que aconteceram, e o cérebro está simulando, dizendo, olha, cuidado, aí olha aquela pessoa, você vê, essa pessoa está parecendo com aquela, que teve problema, aí você começa a... Você chega num ambiente, olha, se tem alguém que fala de um jeito, tem uma pessoa que você diz, opa, peraí, essa pessoa certamente também age assim. Aí você começa a contar a história, entendeu? Então, de uma certa forma, nós somos, cada ser humano, né, isso é trabalhado muito nas tradições espirituais, que eu pesquiso, que é a tradição pauteca do México, mas nós somos contadores de histórias. E muitas vezes nós estamos contando histórias mentirosas para nós mesmos. Porque aquilo já passou. A experiência acabou. Seu pai já morreu. Seu marido se separou, não sei o quê. Mas você está, vai entrar num novo relacionamento, achando que as pessoas são iguais ao seu ex-marido, à sua ex-esposa, e comporta como seu pai, não sei o quê. Então você vai começar a criar um roteiro para uma história de mentiras, porque aquilo faz parte do passado. Mas você, o que é que você faz? Você traz o passado para o presente. Quando você traz o passado para o presente, você ativa essa loja de departamentos, que eu chamo de choque das ilusões, ou choque das maldades. Você ativa ali o cérebro. O que é que acontece? Ele começa a simular a história. Ele repete o programa. Aquele programa tem ali um arquivo. É um arquivo de dados. Então nós funcionamos mais ou menos como computador. Então o cérebro é o hardware, 100 bilhões de células nervosas. Cada célula nervosa, chamada de neurônio, ela pode realizar de 5 mil a 10 mil novas conexões. Eu estou falando para vocês aqui, o cérebro de vocês, ele está arquivando. Quanto mais atento vocês estiverem no que eu estou falando, mais amanhã, se alguém perguntar o que é que o Wallace falou, vocês podem lembrar que está arquivado, é uma lojinha de departamento lá, saúde quântica, Wallace Lima. Então vocês vão poder acessar o arquivo, fazer download, contar, não, ele falou sobre isso, isso. Enfim, tudo que você vive no seu dia a dia, você está o cérebro arquiva. é por isso que o cérebro de vocês vai sair completamente diferente do que chegou. Quanto mais vocês tiverem atenção no que eu estou falando, vocês vão sair com o cérebro diferente. Tá? Então, se o que eu estiver falando para vocês fizer sentido, então, pode ser que algum de vocês se interesse em comprar um livro, dizer, olha, isso de repente, eu vou ver se tem a ver com algumas coisas que eu estou vivendo na minha vida, será que é isso? Vou procurar entender melhor esse livro. Então, você vai começar a criar uma loja de departamento de saúde quântica. Porque a física quântica é a física das possibilidades. As possibilidades nesse território que a gente trabalha, elas são infinitas. Então, você vai poder se abrir a novas possibilidades. Você vai começar a entender que, na verdade, o que você está vivendo hoje não é a realidade propriamente dita. É uma história. é uma história que você se habituou a contar. A questão é, essa história está ali fazendo o bem? Você é uma pessoa saudável? Você é uma pessoa próspera? Seus relacionamentos estão equilibrados? Como é que você está? Você está feliz da vida? Você vive a missão da sua vida? Você está alegre com o que você faz? Você está apaixonado pela vida? Entende? Então, a grande questão é, se você estiver maravilhosamente bem, então significa que você está tendo uma relação com si extremamente favorável e a vida está devolvendo para você da melhor maneira possível. Você não adoece ou se você adoece, você consegue resolver isso rapidamente sem precisar tomar a vida também com os químicos. Enfim, né? Então, é você olhar para a sua vida e olhar para todos os cenários da sua vida e olhar também para as histórias que você se acostumou a contar. Porque você pode simplesmente ter se acostumado a contar histórias e as histórias podem, então, ser verdade, ou seja, já passou, você simplesmente se fechou para outras possibilidades. E aí, quando a gente trabalha com a mecânica quântica, nós vamos compreender a lógica de como funciona a matéria. Porque a grande questão é que a matéria propriamente dita, como a gente tem a sensação, quando eu toco na parede, você diz, nossa, o negócio é sólido, né? Mas quando você mergulha no interior da matéria, essa solidez desaparece, gente. Não tem matéria no interior da matéria. Isso é uma das coisas mais extraordinárias que os quânticos descobriram no começo do século passado, tá? Foi quando emergiu a física quântica ali. E na década de 20 do século passado, a estrutura matemática, né? Com Heisenberg, com Nils Bohr, com Erwin Schrodinger, com Paul Gira, que outros grandes, todos os cientistas que desenvolveram a física quântica ganharam o prêmio Nobel. Então é a ciência, quando eu falo de física quântica, as pessoas às vezes me perguntam, mas isso tem base científica? Eu digo, olha, não só tem base científica, mas é a ciência mais avançada do nosso tempo. Não tem nenhuma outra área da ciência com os resultados tão extraordinários como a física quântica. E você, no seu dia a dia, usa muitas coisas que não existiriam se não existisse a física quântica. O microfone que eu estou usando aqui, o aparelho celular que está me filmando, tudo o que tem a ver com eletroeletrônica, não existiria. As tecnologias médicas mais avançadas do nosso tempo elas dependem da física quântica. Tudo o que tem a ver com laser. E aí está chegando os computadores quânticos que vai ser uma nova revolução. As viagens espaciais. Então, quando a gente fala de física quântica, a gente está falando de algo muito avançado. É uma ciência que é responsável por uma transformação em todas as áreas da ciência. O impacto de todas as áreas da ciência. E agora está impactando essa área da saúde, do autoconhecimento, do empoderamento pessoal. Eu estou dando palestras para empreendedores também. Eu dei, no ano passado, eu dei uma palestra para 100 líderes da maior empresa de cellulose do Brasil, Eldorado, Mato Grosso do Sul, falando. Passou o dia inteiro falando de física quântica, trazendo esses conceitos para que as pessoas possam empreender, usar a mente de maneira mais favorável. Então, quando nós mergulhamos na matéria, o que acontece? O átomo, o átomo do qual nós somos feitos, todo o universo é feito, que acreditava-se que você ia dividir a matéria, dividia, chegaram um momento que não dividia mais e ter alguma parte indivisível. era a lógica que os gregos traziam, acho que a partir de demócrita, se eu não me engano. E aí, quando os cientistas mergulharam no interior do átomo, atrás dessa pedaço de matéria divisível, eles não tinham isso. 99,9999999999% do átomo é vazio. Não tem nada. Quer dizer, na verdade tem, mas não é visível, não é palpável. E aí, onde entra a física relativística que vai trazer através do Einstein, na teoria da relatividade especial que ele elaborou em 1905, e que a gente vive num universo onde tudo é energia. Tudo é energia. E a matéria densa nada mais é do que energia condensada. Então, a luz, por exemplo, é uma forma de energia sutil. Então, é como se a matéria fosse uma luz densa, que foi condensada. E o que é que tem nesse aparentemente vazio? Você vai ter energia, você vai ter vibração, você vai ter informação em frequências específicas. Vocês entendem o que é a palavra frequência ou não? Frequência, quando eu falo de frequência, é a onda de físico. Frequência de onda. Então, você pega um violão, você toca uma corda, ela vibra, ela manda uma informação em uma frequência específica. um violinho tem uma frequência muito alta, por isso que é um som agudo. Os instrumentos agudos, ele tem frequência muito alta. Já um surdo, ou, uma coisa, tem uma frequência baixa, um contrabaixo. Então, a frequência é uma qualidade da informação que tem a ver com a vibração. Então, a vibração, por exemplo, de uma corda de violão, ela vibra e ela manda essa vibração pelos átomos do ar e nós recebemos a informação sonora que é exatamente o átomo, os átomos vibrando. Estou falando aqui, a minha voz está vibrando através do ar e chega no ouvido de vocês. Se a gente tirasse o ar, se fosse possível a gente fazer um vácuo perfeito aqui, você não ia, meu amigo. Porque o som é uma onda mecânica, ela precisa de um meio, precisa do ar para que através da vibração das minhas cordas vocais então esse som se propaga e vocês têm uma tecnologia, nós temos uma tecnologia que é o ouvido para decodificar essa onda sonora. Já as ondas eletromagnéticas como a luz, como as ondas de rádio, como as ondas de TV, como as ondas cósmicas, como os raios X, os raios gama, elas não precisam de um meio para se deslocar. elas se propagam num vácuo. Então a luz do sol ela vem para cá, vem no universo, a luz do pato você tem, não tem oxigênio, ela não precisa de um meio. E aí a comunicação entre nós seres humanos ela se dá através de ondas eletromagnéticas. É aí onde entra essa integração de neurociência com a física quântica para a gente entender como é que nós criamos a nossa realidade e como é que nós podemos dar um salto quântico na nossa vida. Porque o salto quântico é um fenômeno que acontece lá no interior do átomo. Porque onde tem esse vazio, lá no meio desse vazio tem um núcleo. E esse núcleo tem partículas positivas que são chamadas de prótons, você deve lembrar do colegial, prótons e nêutrons no núcleo. E em torno do núcleo você vai encontrar partículas negativas chamadas de elétrons. E esses elétrons eles estão em níveis de energia. Então ele tem assim um nível 1, tem um nível 2, tem um nível 3. Ou seja, o elétron de acordo com a mecânica quântica o Niels Bohr descobriu isso matematicamente, eles só podem estar em regiões associadas a números inteiros. Então ele só pode estar no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4, ou pode estar no nível 1,5, por exemplo. Nem 2,5, nem 3,2. Não existe níveis fracionários de energia. Está claro isso para vocês? Então a grande questão dos cientistas é como é que o elétron vai passar de um nível para o outro se não há continuidade. Porque a grande, uma das grandes descobertas da física quântica foi que no interior do átomo a energia, não há continuidade. Não é um processo contínuo, né? Porque se eu pego um objeto aqui e jogo para você, você vai ver a trajetória parabólica desse objeto. De acordo com Galileu, em função da lei da gravidade, quando qualquer objeto que você joga, ele vai fazer uma curva, porque a Terra atrai ele para baixo, ele faz isso, assim, não é curva, é uma parábola. E aí você consegue traçar a trajetória dele. Mas no interior do átomo não acontece isso. Então, os cientistas começaram a descobrir que ali no interior do átomo é uma região, digamos assim, é um universo paralelo. O comportamento do mundo subatômico, ele não se submete às leis de Newton, da física clássica que a gente estuda no colegial. Você for pegar a lei de Newton e for aplicar lá no interior do átomo, não vai dar certo. Então, ali é uma região, limite, onde a realidade, ela tem os seus caprichos, né? E ela traz uma outra lógica. Por isso que os físicos quânticos, os primeiros, eles quase ficavam doidos, de repente, peraí, cadê a matéria? Primeiro, não tem matéria. Cadê a matéria? Não tem, não tem matéria. Mas de onde é que vem a matéria? E aí é quando o Niels Bohr vai introduzir o olhar do observador. Então, nessa perspectiva, a matéria, ela existe enquanto uma possibilidade. Uma possibilidade na consciência. E essa possibilidade, ela está associada à energia. Toda possibilidade tem uma qualidade de energia específica. Ela vibra, ela tem uma vibração específica com uma frequência específica. e que carrega uma informação. Então, por exemplo, a luz branca, quando ela passa pelo... Ela vem do sol, né? Então, no dia de chuva, você vê o arco-íris, né? Então, o arco-íris é a luz branca que passa por uma gota de água e se quebra. Ela se refrata, é um fenômeno que eu chamo de refração. Ela se quebra em sete cores. E aí, você vê o arco-íris. Cada cor daquela tem uma velocidade específica, tem uma energia específica, tem uma vibração e uma frequência específica e uma informação que é o que a gente vê. Você vê o azul, o amarelo, o azul. Então, nós estamos vendo a decomposição da luz branca em sete cores. Então, tudo na vida carrega informação, energia, vibração específica e uma frequência. E é aí que a gente vai entender o processo de manifestação da realidade. Porque aí, o que acontece? Os físicos começaram a descobrir comportamentos estranhos no interior do átomo, no comportamento da matéria. Primeiro, a luz, que era uma onda eletromagnética, Einstein descobriu que a luz também era feita de partículas. Então, isso pirou a cabeça dos cientistas. Mas, peraí, é onda ou é partícula? as duas teorias estavam certas. Então, criou-se a chamada dualidade, onda partícula. E aí, como a matéria também é energia, um físico francês chamado Louis de Broly, de 1923, lançou uma tese de mestrado dizendo também que a matéria também tinha um comportamento de onda. Ou seja, a matéria também vibra, a matéria pulsa, a matéria se comporta como a luz. o céu dizia, meu Deus, isso é loucura. E aí, cientistas, dois cientistas americanos foram fazer uma experiência para comprovar que De Broly estava errado e comprovar que ele estava certo. Então, a gente vive num universo, e aí tem um físico, um gênio da física, chamado Nikola Tesla, que ele disse, se você quer compreender o mistério do universo, você pensa em termos de energia, de frequência, de vibração. E eu acrescentaria, hoje, com a teoria homem formacional, eu acrescentaria de informação. Então, nós somos seres vibracionais, somos seres que vibramos, que temos uma energia própria. Então, cada ser humano tem uma impressão digital e você não vai encontrar duas pessoas com a impressão digital. Física, a nível físico, né? As pessoas que não sabem ler, de repente, só tem a impressão digital e ela vai morrer com aquela impressão digital. Só que nós temos um outro tipo de impressão digital, no nível quântico, que é a impressão digital eletromagnética. Essa é pessoal também. só que essa é mutável, você pode aperfeiçoá-la. Então, quando nós estamos num processo de evolução, nós estamos buscando evoluir como seres humanos e nos tornar pessoas melhores, o que é que acontece? Nós podemos qualificar os nossos pensamentos. Podemos ou não? Vocês já perceberam a relação que tem entre os pensamentos e o que acontece na vida de vocês? Vocês já perceberam a relação que tem o seu estado emocional com o que você atrai para a sua vida? Existe uma relação direta. Então, essas coisas nós temos como aprimorar. Então, se você, de repente, tomar a decisão de parar de ver notícias ruins e começar só a ver coisas boas e conversar com pessoas que estejam focadas em coisas positivas, você vai começar a programar seu cérebro de uma outra maneira. O software vai mudar. Daqui a pouco a vibração do seu corpo muda. Daqui a pouco você está atraindo experiências diferentes para a sua vida. Ou seja, daqui a pouco o mundo vai mudar a partir de uma decisão sua de uma mudança pessoal. Se você decidir, se você come, por exemplo, muitos produtos industrializados, refrigerantes, muita bebida alcoólica, enfim, muito alimento que traz muitas toxinas e você tomar a decisão de mudar isso, passar a se alimentar com alimentos orgânicos, saudáveis, tomar água, alcalina, enfim, fazer atividade física todos os dias, praticar alguma atividade contemplativa como a meditação ou yoga ou tai chi chuan, alguma coisa desse tipo, o que é que vai acontecer? Sua vibração vai mudar. Você vai, daqui a pouco, você vai começar a perceber que alguma coisa está dentro de você. Seus livros de ansiedade daqui a pouco caem, suas preocupações diminui, você vai perceber que seu sistema imunológico se adoece menos, ou seja, você vai se transformar em outra pessoa. E aí, o que é que acontece? O nosso pensamento, toda vez que eu estou falando algo aqui para vocês, o sede de vocês está disparando, criando conexões neurais, tá? Então, vocês vão criar uma loja de departamento aqui, palestra de Wallace Lima, então está ali, né? Cada um de vocês estão percebendo o que eu estou falando de uma maneira diferente, pode ter certeza disso, porque cada um de vocês é uma pessoa diferente, cada um de vocês tem um nível de percepção diferente da realidade. Então, certamente, cada um de vocês vai perceber o que eu estou falando de vocês associado ao nível de percepção que vocês estão hoje. E aí, você configura esse departamento de memória com essa informação, né? Só que, para configurar isso aí, as células nervosas, elas configuram essa rede neural, a rede neural é o arquivo, é o banco de dados da palestra. Então, é uma rede neural que está ali no arquivo de dados. Só que esse arquivo de dados para ser construído, as células nervosas se comunicam através de eletricidade. Então, elas estão... Eu estou falando aqui, o Sérgio 200 está se impulsando, se fosse possível fotografar, que hoje é possível fazer exame de neuroimagem, né? Vendo como é que está os pensamentos de vocês, cada um de vocês está pulsando. Ele está assim, jogando eletricidade, criando as estruturas, as redes neurais que são memórias associadas a o que eu estou falando. Quanto mais tempo vocês estiverem aqui, mais clareza vocês vão estar tendo o que eu estou falando. Porque o que acontece? Pode ser que eu esteja falando uma coisa e você não esteja aqui. Porque, de repente, eu posso falar uma coisa e você diz... Você começa a lembrar de uma coisa que eu falei que tem a ver com o que eu estou falando. De repente, você pode dar uma saída daqui. Sua mente pode fazer... Aí, daqui a pouco, você volta. Aí, daqui a pouco, eu falo outra coisa, daqui a pouco, você... Entendeu? Então, é possível que a palestra, a informação que eu estou passando aqui, ela está acontecendo de maneira intercalada. Depende do nível de presença que vocês estão aqui. Então, eles vão acompanhar uma parte, 20%, 30%, 40%, 50%. Enfim, cada um de vocês é uma máquina de construir realidades. Então, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, esse disparo de correntes, de cargas elétricas, esse movimento de cargas elétricas, gera o que é conhecido como a física de um campo elétrico. Um campo é uma região de atuação de cargas elétricas. Por exemplo, aqui eu tenho um campo gravitacional. campo gravitacional, eu posso comprovar que tem um campo gravitacional, porque se eu pegar um objeto aqui e soltar, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Tem um campo porque tem uma força atuando. Onde tem um campo de energia, tem uma força atuando. Então, onde tem carga elétrica, em torno da carga elétrica tem um campo. Ou seja, se você pegar uma carga elétrica positiva e aproximar uma outra carga elétrica positiva, vai haver uma força de repulsão. Vai ver que ela se repele. Porque tem um campo, ali tem uma força, uma região de atuação do campo. Se for uma carga negativa, ela vai ser atraída. A mesma coisa, e aí nós estamos, no momento que eu estou falando, vocês estão configurando um campo elétrico através dos pensamentos encadeados que vocês estão tendo em função do estímulo que eu estou provocando com os conhecimentos que eu estou trazendo. Está claro isso para vocês? Então, cada um de vocês está criando um campo elétrico, informacional, no cérebro. Ao mesmo tempo, eu posso estar falando coisas aqui para vocês que estão trazendo uma configuração de um significado. O significado tem a ver com o produto final da experiência que é a emoção, é uma química. Então, você começa a fazer associações com a sua vida. Então, isso traz uma química que leva uma memória corporal inicialmente no cérebro através dos neurotransmissores e depois o hipotálamo, uma região também do nosso cérebro que libera, é um estruturo do nosso cérebro que libera as moléculas da emoção que são pequenas proteínas que vão migrar pela corrente sanguínea e que levam o conteúdo emocional do que vocês significaram. Então, tem coisas que para uma pessoa uma pessoa chora e outra rir. Tem uma notícia que para uma pessoa é boa e para outra é terrível. Então, a mesma notícia gera sofrimento e gera alegria. Então, essa informação de alegria ou de tristeza ou de sofrimento ela é configurada nas nossas células. Então, nós temos uma memória cerebral e temos uma memória celular. É tanto que se uma pessoa fizer um transporte de coração tem inúmeros, cara. Tem pessoa que faz transporte de coração e a pessoa recebe o coração e começa a se comportar como o outro. morreu. Tem um caso extraordinário nos Estados Unidos que uma criança recebeu um transplante de coração e ela começou a sonhar com um assassinato e ela começou a entrar em paranoia com esse negócio. E aí, a família levou para um psiquiatra, achogamento, estava tão doida. Era sempre a mesma imagem. Era sempre a mesma imagem. Aí, começaram a desconfiar que aquilo tinha alguma coisa, uma relação que ela não tinha. antes do transplante ela não tinha isso. Começaram a desconfiar que tinha alguma coisa a ver com o transplante, jogaram a polícia investigativa no caso e fizeram um retrato falado do assassino. Só que a criança que tinha doado o coração tinha sido assassinada. E aí, a polícia descobriu o assassino em função da memória celular que tinha no coração da criança que tinha sido assassinada e que fez o transplante. Entendeu? Então, nós temos uma memória celular e essa memória ela não é deletável. Então, aquilo que você incorpora, você simplesmente, você cria um hábito e quando você repete uma programação mental, você repetiu uma programação mental, você vai repetir uma programação emocional. E aí, você vai configurando com a memória porque esses neuropeptídeos, eles vão se encaixando nos receptores celulares e quando eles se encaixam nos receptores celulares eles mudam a fisiologia da célula. Automaticamente são criadas moléculas, proteínas, chamadas proteínas integrais de membrana e elas levam a informação para dentro da célula. E a fisiologia celular é configurada a partir de uma informação que vem de fora. e aí outras proteínas específicas vão para o núcleo. E o que é que tem o núcleo? Tem exatamente o DNA. A biblioteca da vida, da evolução, está no DNA. E o que é que o DNA faz? Fabrica proteínas. Então, o cabelo, os dentes, os ossos, a pele, todos os órgãos, é tudo proteína. Nós somos uma máquina, nós passamos o dia inteiro produzindo o nosso corpo. Então, se você quer cuidar bem de você, cuide da alimentação, que você está tendo, por exemplo, você vai produzir proteínas mais saudáveis. Cuide da qualidade dos seus pensamentos, vai produzir proteínas mais saudáveis. Cuide de gerenciar melhor as suas emoções, você vai produzir proteínas mais saudáveis. Então, nós estamos o tempo todo no processo de autocriação do nosso próprio corpo. Porque o que a gente faz é produzir, em média, 120 mil tipos de proteínas. E essas proteínas, elas, uma pessoa com um ano de vida, em um ano, você muda praticamente 98% de todos os átomos das células do seu corpo são renovados, você é uma outra pessoa. E aí depende, o seu corpo pode estar melhor, pode estar pior. Por isso que tem pessoas que chegam a ter a impressão que rejuvenescem porque elas passam a ter um cuidado consigo tal que a idade biológica passa de maneira diferente para ela. Porque ela está cuidando das proteínas que está produzindo. Entende? Então, dessa forma, gente, vamos entender. Eu vou fabricar as proteínas que estão associadas à saúde e à doença. Então, todas as doenças do mundo estão configuradas na história do DNA. E todos os processos de saúde do mundo também estão lá dentro. Então, em função da sua capacidade de se nutrir tanto materialmente com o alimento físico quanto líquido, quanto o alimento a nível mental da qualidade dos seus pensamentos, da qualidade dos seus sentimentos e emoções, pesquisa nos tibetanos, eu trouxe um sino do Nepal que tem um trabalho na Alemanha, nos Estados Unidos com cura de câncer. Então, você vai... A música está sendo usada como estrutura de cura. Então, a frequência, a qualidade do que você está ouvindo influencia na vibração do seu corpo e das suas células. Então, a qualidade do que você lê, do que você vê na TV, tudo isso é nutrição no nível quântico porque tudo tem uma qualidade de energia que vai impactar seu cérebro, vai criar memória, vai criar emoções, vai impactar a produção das suas moléculas, das suas proteínas. Desse modo, nossa comunicação, veja, o pensamento gera um campo elétrico, só que ao pensar você tem um sentimento e esse sentimento ele tem um comportamento magnético e ele é amplificado pelo coração. Então, quando nós estamos pensando e significando o que pensamos, nós estamos criando um campo eletromagnético. Então, cada um de vocês está emanando um padrão de onda eletromagnética associada ao seu estado de ser predominante, que é o estado de ser predominante. É a forma predominante de que você pensa todo dia. Pensa todo dia. E pensa e sente, porque você pensou e ouviu um sentimento. O pensamento vem sempre com o sentimento. Então, isso aí é como se você estivesse mandando para o universo a sua impressão digital eletromagnética. A sua impressão digital eletromagnética é que atrai para a sua vida as situações que você está vivendo. Então, todas as experiências que você está vivendo hoje, ela é um produto, ela é um fruto da sua impressão digital eletromagnética. O que é que acontece? tem um banco de dados no universo chamado de campo do ponto zero descoberto pelos cientistas que tem todas as informações de tudo que já existiu no universo. Tudo que já aconteceu está lá. Tudo que vai acontecer está no banco de dados. É uma biblioteca cósmica. Aí você diz e como é que estão os livros lá? Os livros estão em faixas específicas de frequência, de energia, de vibração e de informação. E aí como é que eu acesso a biblioteca? Pela sua vibração dominante. É a sua vibração dominante, a sua pulsação dominante, o seu estado de ser dominante que está associado a tudo que você se nutre vai constituir a sua vibração dominante e como você se relaciona com você e com o seu passado. O que você pode estar vivendo no passado. A cabeça da maioria das pessoas está no passado. E aí quando você está no passado o que é que você faz? Você configura a sua realidade para que seu futuro se repita. E às vezes a pessoa está repetindo aquilo que não quer. E ela reclama. Aí quando ela reclama da vida aquilo parece que acontece mais ainda. Está percebendo isso? Eu vou fechar e aí eu vou fechar o raciocínio e vou parar só com a pergunta. Só para não perder o raciocínio. anote aí o que vocês queiram perguntar que eu vou ficar só para ele. Então o que acontece? Perceba o que é que está acontecendo ciclicamente na sua vida e que você não gostaria que acontecesse? Observe seja nos seus relacionamentos afetivos seja nos relacionamentos profissionais seja na relação com seus filhos seja na relação com seus pais com sua família observe se tem algum padrão que você diz mas de novo esse negócio aconteceu? eu estava querendo me livrar disso mas isso de novo observe pessoas que você conhece que tem padrões que se repetem e observem como é que elas se comportam se elas agradecem aquilo ou se elas reclamam é muito raro a gente encontrar alguém agradecendo por uma coisa que não deu certo normalmente as pessoas só agradecem pelo que está acontecendo e bom então o que acontece quanto mais você reclama quando você está reclamando é como se você estivesse clamando ao universo quando você reclama você entra na sintonia do que não quer você começa a lembrar do que não quer e começa a rebobinar o programa daquilo que você viveu que ele fez mal automaticamente o set vai e pega aí você vai conversar com a pessoa e fala tudo que não deu certo chega com a pessoa e conversa tudo então toda vez que você está fazendo aquilo você está fortalecendo aquela rede neural está ressentindo o seu corpo está revivendo eletromagneticamente o que você está mandando para o universo eu quero um pouco mais dessa experiência que eu não entendi direito é como se você fosse lá na biblioteca na mesma sessão pegasse o mesmo livro o mesmo capítulo da vista à minha parte lê-se o mesmo livro diz não entendi direito não manda pede e aí você entra num processo de aprisionamento e aí a reclamação e bota a culpa em tudo até Deus às vezes paga o pato então aí a gente vai entender como nós estamos cocriando a nossa realidade quando eu falo cocriar é porque veja eu crio eu tenho meu referencial interno que está associado às minhas crenças e percepções da realidade por isso que eu disse cada um de vocês está vendo que eu estou falando aqui através de uma lente pessoal cada um está fazendo a leitura a partir da compreensão que tem e do que acredita então cada um está fazendo a sua leitura está fazendo a sua e aí a partir dessa lente pessoal é a partir dessa lente pessoal que é dessa percepção que norteia os nossos comportamentos então os nossos comportamentos eles vêm nós temos atitudes por exemplo se eu estiver falando aqui algo que faça sentido para vocês vocês de repente podem a partir da manhã eu vou vou ver se isso faz sentido por exemplo eu vou começar a comprar alimentos orgânicos sei lá eu vou agora desligar a tv quando estiver passando notícias ruins e vou ver o que acontece então eu vou agora quando tiver uma pessoa falando fazendo fofoca eu disse olha eu não gosto de fofoca não gosto de conversa de negatividade estou fofo eu vou cortar algumas coisas e vou ver como é que isso reverbera em mim você tem que experienciar porque isso é uma isso é uma ciência ciência você tem que ser um cientista para poder vivenciar você tem que ver se é coisa não estou aqui para dizer para simplesmente dizer para vocês verdades prontas porque isso faz parte da minha experiência mas a experiência de cada um tem que ser vivenciada você tem que começar a se mover se faz se você viu o sentido em alguma coisa que eu falei aqui você tem e aí o primeiro passo é a mudança de atitude então é uma atitude você diz eu vou começar a mudar a atitude mas veja bem a questão é que você está programado para ter um programa tem um software que está rodando então você tem que lembrar que você é um software todo ser humano é um arquivo de dados e os arquivos de dados quanto mais você repetiu aquilo às vezes a pessoa passou 10, 20, 30, 40 50 anos fazendo a mesma coisa todo dia e lá vem a pessoa dizer que não é fazer diferente é natural que o seu corpo vai reagir a primeira coisa quando você está buscando um novo caminho é você mesmo se sabotar é você ter uma parte sua que vai dizer mas pra que você vai fazer isso? que negócio não está tão bozinho aqui então tem a história da zona do conforto você não está tão confortável começar a se meter com esse negócio pra que isso? rapaz você sabe lá onde vai dar isso e esse negócio aí será que é certo mesmo? aí você vem com toda a conversa que é a história que você se acostumou a contar você se habituou a contar uma história e o contador de história vai reagir a nova história porque o que é? a história não foi você que criou então você tem que contar uma história por isso que o processo de mudança de transformação profunda ele dói a pessoa tem que estar com muita disposição pra mudar porque é mais fácil ficar na zona de conforto arrumar desculpa pra ficar fazendo a mesma coisa todo dia porque a mudança ela requer exatamente um nível de energia você receber energia por exemplo eu estou trazendo informação que é energia pura que eu estou trazendo pra vocês aqui então dependendo do nível de motivação pra vocês vocês estão os elétrons pra ele saltar de um nível pra outro você tem que oferecer uma quantidade de energia pra ele chega um momento que ele salta chega um momento que ele salta e o salta é descontínuo ele está aqui no nível 1 ele pode ir pro nível 3 isso acontece automaticamente ele não passa pelo meio do caminho o salto quântico é descontínuo pareceu é uma ruptura com a tela porque ele recebeu e aí o processo do salto quântico na vida na mente é um processo de uma ruptura muitas vezes mas pra isso você tem que receber energia você tem que se nutrir 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 seguidos o mesmo era um curso que eu estava no final de semana e ela eu marcava o curso e ela estava lá de novo ela estava lá de novo ela chegou acho que foi na terceira vez ela chegou pra mim desse o Wallace agora caiu a ficha agora eu não entendi o que você está querendo dizer eu estou vendo aqui esse tempo todo porque eu não estava entendendo eu estava querendo estava faltando alguma coisa encaixar e agora agora caiu a ficha então o salto quântico é essa ficha que cai mas ela precisou de se nutrir de informação de informação é quando chegou o momento que você disse opa agora ou seja aquilo que você vê todo dia eu não estava percebendo tem uma sombra aqui é como uma música às vezes eu estou no carro ouvindo música e eu às vezes estou num estado de atenção maior que eu percebo alguns instrumentos que eu não tinha ouvido eu tinha percebido esse instrumento na música entende? ou seja é a mesma música mas se eu em função do meu nível de presença eu posso perceber a música de uma forma diferente é como um filme você vê um filme eu não percebi que vi essa passagem não você dá um rumo foi esse momento que você saiu foi pensar em alguma coisa e aí se desconectou então é dessa forma o salto quântico ele tem a ver com essa busca de motivação interior onde você vai se nutrindo em várias áreas no nível material no nível mental no nível emocional no nível espiritual então vai chegar um momento que você pode transitar de nível e algumas coisas que você de repente deixa de fazer sentido você fazer coisa que tem muitos pra você observe vocês há 10, 20, 30 anos atrás pode ser que isso já tenha acontecido com vocês isso não faz mais sentido pra mim não me interessa mais não quero conversar mais sobre essas coisas não tem interesse muito sabe então são mudanças de padrão só que você pode fazer isso de maneira orquestrada você pode você pode imaginar onde você quer chegar então quanticamente o que é que acontece você pode criar uma realidade futura agora isso isso requer uma prática você precisa treinar o cérebro porque você precisa é você precisa treinar emocionalmente o corpo num outro estado porque o estado futuro que você quer alcançar que você não vive agora ele já existe ele está disponível na biblioteca ele tem lá uma frequência específica ele tem lá uma uma vibração específica uma energia específica só que você tem que vibrar naquilo você tem que entrar na sintonia não é só dizer eu quero isso tem pessoas que acham que é aplicada a lei da atração simplesmente eu estou pensando em positivo não é só pensar positivo você tem que sentir isso você tem que internamente você tem que se transformar naquilo entende? e aí por exemplo nos meus cursos eu trabalho com técnico de meditação para trazer a pessoa para diminuir o ruído cerebral das ondas beta que são as ondas mais altas principalmente o nível último das ondas beta que são associadas ao estresse você vai desacelerando vai entrando no estado de relaxamento a partir das ondas alfa você vai entrando no nível de subconsciente onde você pode você pode tanto se colocar como observador de você porque aí o que é que acontece quando você vai ficando mais tempo presente você começa a ouvir a história a história que você se acostumou a contar aí você começa a ver que você não é a história a história é um é um banco de dados é um arquivo e você é uma pessoa livre e você tem uma liberdade de criar outra história mas para você criar outra história você tem que ter uma história com intensidade maior do que aquela que você se acostumou porque aquela história está no seu corpo o seu corpo se iniciou literalmente se transformou na sua mente subconsciente ele está operando automaticamente você acorda ele já diz faça isso faça aquilo faça aquilo pense sobre isso faça aquilo ali você está uma maquininha muitas vezes as pessoas estão se comportando como robô e é por isso que está hoje um processo muito grande das máquinas ocupando os espaços humanos porque se você não tiver cuidado o que você faz hoje uma máquina vai fazer por isso que investir em autoconhecimento é o maior tesouro que tem o maior ativo do mercado que eu falo para as pessoas é o investimento em você porque quando você começa a investir nos Estados Unidos de saúde tem aplicativo de saúde nos Estados Unidos que está atendendo mais fazendo mais consulta do que os médicos americanos que é uma das sociedades mais doentes que a gente tem como a sociedade brasileira é que a mesma essa lógica da doença surgiu nos Estados Unidos então um bom software às vezes é melhor do que um médico alopata que só passa medicamento então um software que traga você possibilidades naturais pode ajudar você mais do que um médico alopata que só olha para remédio que só olha para doença já tem software também de advogados então você de repente o advogado hoje ele vai ter que se aperfeiçoar para ser diferenciado senão a pessoa contrata um robô o robô vai lá pega todas as leis faz tudo em 5 minutos dá o velho adito e traz ali faz um negócio espetacular então é mais ou menos assim que acontece então dentro dessa perspectiva a gente pode criar como é que você cria uma realidade que não aconteceu no presente como é que você cria uma realidade que você não funciona você tem que interiorizar essa realidade você tem que viver a realidade no nível mental e no nível emocional então se você está querendo realizar alguma coisa na sua vida você tem que começar a entrar nesse campo é aquela coisa de noite pensando sobre aquilo vibrando sobre aquilo estudando sobre aquilo se transformando naquilo e aí se você entra em estados não usuais de consciência através da meditação através de outras práticas você pode trazer o seu cérebro para uma configuração onde você diminui esse ruído interno dos sabotadores que são os programas do seu velho eu e aí você quando você acessar aquilo que você quer viver quando normalmente nós alcançamos algo que a gente quer muito o que é que a gente faz a gente agradece não é isso então o que é que acontece você tem que entrar no estado de gratidão então antes de acontecer então você tem que começar a agradecer antes agradecer mesmo de coração não é agradecer de blá 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 isso não precisa nem estar falando para as pessoas quando você estiver fazendo algo desse tipo é bom não falar com as pessoas sobre isso porque pode gerar interferência principalmente se for pessoa que não tem compreensão não está na sua vibração pode lhe atrapalhar então você está querendo realizar alguma coisa faça isso interiormente só com pessoas que sejam muito alto astral e você sabe que aquela pessoa vai lhe empurrar para cima porque sabe que tem a cultura do caranguejo que aquela coisa que está vendo uma coisa que está certa e vem puxar para baixo que vem botar defeito vai criticar vai fazer então tenha cuidado para não compartilhar os seus sonhos com quem não está na sua vibração porque você vai ser puxado para baixo normalmente acontece isso compartilhe com pessoas que você saiba que são pessoas que estão o tempo todo pensando elevado estão pensando em impulsionar os outros puxar os outros para cima porque senão a coisa não funciona e aí entrando nesse estado entrando nesse estado onde você vai criar essa realidade porque o cérebro ele não faz diferença se você está vivendo ou se você está simulando então se você simula com perfeição algo você simula algo com perfeição o cérebro vai o que é que ele vai fazer o sistema nervoso autônomo vai dizer opa ele não julga é por isso quando você fica pensando muita coisa ruim o que é que acontece aquilo termina acontecendo porque o sistema nervoso autônomo vai dizer bom é isso que você quer ele não julga não, mas a pessoa está pensando de novo nisso vai dar tudo errado não, ele diz não, você está querendo então vamos programar aqui ele configura neurologicamente aquela possibilidade quimicamente o seu corpo vai entrar nessa vibração e eletromagneticamente você vai estar emanando esse sinal então você passa a ser um imã a tratar tudo aquilo o que quer ou o que não quer então quando você quiser muita coisa você tem que entrar nesse campo tá então quando a gente fala de saldo plânico na sua vida você tem uma prática de vida que você possa ser uma pessoa que viva com otimismo todos os dias que viva de uma maneira positiva todos os dias uma pessoa que confie mais no seu mundo interior do que no mundo exterior porque pra você fazer essas mudanças você tem que ter muita confiança em você mesmo você tem que ter muita confiança na inteligência do seu corpo porque no seu corpo tem uma verdadeira farmácia um arsenal no momento que você eleva a frequência dos seus pensamentos e sentimentos você traz o seu corpo por exemplo a frequência da gratidão é muito alta a frequência do amor a frequência da paz então quando você traz pra essa configuração você está exatamente treinando o corpo emocionalmente pra uma nova programação se você entra num estado de gratidão por algo que não aconteceu ainda o seu corpo vai dizer ele não sabe se não aconteceu pra ele se você está agradecendo de coração ele está entendendo que aquilo já existiu se aquilo já existiu ele configura aquela realidade na linguagem quântica é onde há o colapso da função de onda então o que é uma onda de possibilidades ela se configura enquanto uma realidade material então dessa forma a gente está todo dia construindo nossa realidade então se você está querendo aperfeiçoar a sua realidade você precisa treinar-se emocionalmente ver o que é que você está repetindo o que é que você repete todo santo dia na sua vida veja a qualidade da repetição que você está fazendo e veja onde é que você quer chegar e aí você tem que ter muita determinação porque o velho programa está lá então lembre que quem vai estar mais contra você é você mesmo é o seu é o programa é a história é o contador de história porque você está lá suas células estão literalmente viciadas no programa quando a nova quando a nova programação cerebral descer você fizer download vai mudar a química corporal quando a nova química chegar lá em trilhões de células o seu corpo vai dizer mas diabo é isso que negócio é isso que eu nunca vi então é aí onde vem a sabotagem manda aquela história aquela velha história que eu estou acostumado aí você tende a voltar para o velho programa por isso que o processo de mudança ele requer muita disciplina muita determinação muito foco para que você todo dia esteja é um processo de autonutrição onde você pode estar e é um processo de investigação eu convido sempre as pessoas meus alunos as pessoas que acompanham o meu trabalho a serem cientistas delas mesmas porque só você sendo um cientista cientista é a pessoa que investiga ele não tem preconceitos eu estou falando para vocês aqui vocês não precisam acreditar no que eu estou falando mas se você for um cientista você vai para casa e vai dizer eu vou fazer aqui vou ver se muda alguma coisa aí você começa a tirar suas próprias conclusões ou seja dos seus próprios referenciais das suas próprias experiências isso é ser um cientista não é porque eu estou dizendo é porque você comprovou que isso faz sentido para você e aí quando alguma coisa faz sentido para a gente aí você vai olhar para trás e vai dizer não vale mais a pena voltar para aquilo para viver ali doentes só pensando em doenças só falando coisa negativa só ouvindo coisa negativa só não tem mais sentido você olha para trás e diz não não tem sentido mais fazer certas coisas entende então é é aí quando você está onde você está saltando de um nível de energia para outro você está ancorando uma nova personalidade e aí você está dentro de um contexto onde você a partir de uma mudança de atitude você vai estruturar um novo sistema de crenças que vai levar você a perceber a realidade essa percepção de realidade leva você naturalmente a se comportar de uma maneira diferente um novo comportamento vai levar você a fazer novas escolhas e as novas escolhas vão levar você a novas experiências as novas experiências traz você para um novo contexto emocional e o novo contexto emocional retroalimenta pensamentos associados a esse novo padrão de realidade então é mais ou menos assim dentro desse desse contexto as pessoas que tenham interesse de se aprofundar nesse trabalho eu vou dar agora eu estou no final do mês eu estou indo para o Rio estou depois para o Belo Horizonte depois eu estou indo para a São Paulo depois eu vou fazer um torneio em cinco países na Europa e em agosto eu vou fazer um trabalho aqui de dois dias e meio que é um trabalho de contínquo então quem tiver interesse dá um mergulho deixa o nome aqui com a Edilene no telefone deixa o contato que a gente entre em contato com vocês segunda-feira segunda-feira eu organizei dois, talvez dois maiores congressos de doenças crônicas e curas naturais do Brasil com grandes expertos como Lair Ribeiro Dr. Cícero Paulinho Dr. Alberto Barreto grandes médicos que saíram da caixinha que não deixaram de passar remédio deixaram de tomar remédio grandes terapeutas nós atingimos mais de quase 70 países mais de 200 mil pessoas nesse congresso e nós vamos liberar 12 palestras quem tiver interesse deixa aí você tem como mandar o link pegando o contato das pessoas você pode mandar o link não, seria pegar o contato das pessoas sim, depois eu mandar o link pegando o contato de vocês nós mandamos o link vocês podem assistir são 12 entrevistas que eu fiz e quem tiver interesse de adquirir os congressos você vai poder adquirir um super desconto são 49 entrevistas que eu fiz com grandes expertos da medicina antroposófica da medicina tradicional chinesa da medicina automolecular cura natural de visão cura de dores crônicas cura de câncer de diabetes um monte de coisa é uma grande autoridade então a partir de segundos você se inscreve agora e segunda-feira você recebe o seu e-mail são três palestras deve ser três palestras por dia a gente vai liberar e quem tiver interesse de adquirir o congresso dois congressos com condição especial pode adquirir também o pessoal de casa também que está aí a gente deve pedir o pessoal daqui para botar o link aí no facebook que é da Laís para colocar e quem e o pessoal também de casa da facebook que tiver interesse no coaching quântico é eu vou estar no rio final de março 12, 13, 14 de abril em Belo Horizonte 3, 4, 5 de maio em São Paulo e a partir de 4, 25 de 26 eu vou estar no congresso internacional de felicidade em Lisboa depois eu vou estar em Amsterdã na Holanda Roterdã na Holanda depois em Jürich na Suíça Jürich outra cidade da Suíça uma das maiores esqueci agora mas a gente vai passar por Londres e possivelmente por Berlim então se o pessoal que está aí na internet ou desses países ou desses estados também pode entrar em contato aí com a nossa equipe tá e aí eu vou agora abrir para vocês espero que tenha foi sim então deixa eu mostrar para vocês aqui também não me lembrou que eu não ia esquecendo esse livro aqui foi o meu último livro ter um salto quântico no seu livro eu lancei já está na quarta edição eu lancei o ano passado tá e esse livro eu fiz uma síntese disso aqui dessa palestra que eu dei para vocês aqui também esse livro só que ele tem um processo de transformação cada capítulo desse livro tem uma meditação e tem um exercício de visualização eu vou fazer a pergunta no começo desse livro quem é você? e aí eu dou as sugestões de respostas e no final do livro eu vou perguntar de novo quem é você? a ideia é que você não seja a mesma pessoa então a gente tem vindo assim inúmeros depoimentos de pessoas que passaram por transformações profundas com esse livro então ele tem esse conteúdo que eu falei e muito mais do que eu falei aqui naturalmente esse livro aqui ele é o meu primeiro livro que eu lancei em 2009 o primeiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida ele é um livro onde eu aprofundo a física quântica então é isso aqui para quem quer entender os princípios da física quântica aplicada no dia a dia então é o livro que eu indico então você vai ver a relação com a educação você vai ver a relação com a espiritualidade você vai ver a relação com os campos os campos malfogenéticos as constelações familiares enfim eu procurei trazer a base da física quântica da forma mais simples possível porque como diz Neil Boss você estudar física quântica não entender nada porque eu consegui não achar estranha porque você não entendeu nada então faz parte achar estranha você trouxe o DVD a Deus? não tem um DVD que quem tiver interesse fala com a Edlene que é a dimensão quântica da realidade que ele é o complemento desse livro é a física quântica aplicada explicada bem mastigadinha é uma aula que eu fiz especificamente para leigos e para pessoas que já tem conhecimento esse livro aqui junto com esse aqui é o mesmo nome só que é volume 1 e 2 reflexões quânticas para viver melhor então isso aqui se você acompanhar no meu Instagram no meu Facebook você vai ver que todo dia eu publico insights que são frases de poder voltada para uma reflexão para você criar uma nutrição então a minha ideia é você se você todo dia ao invés de estar pensando abobrinho ou falando de coisas ruins você todo dia diz alguma coisa de poder para você alguma coisa que conecta você vai criando você vai criando ali um roteiro novo de história então por exemplo me diga uma página aí 13 então a ideia desse livro esse livro aqui não é para ler assim de página por página é assim você se conecta alguma coisa e abre ele porque aí quânticamente quando a gente entra na sintonia é muito comum as coisas chegarem ver as respostas é ver as respostas bom a página 13 diz o seguinte é o imaterial e não a matéria a base de toda a existência as infinitas possibilidades imateriais existem no campo quântico o seu estado vibracional predominante é o veículo que manifesta essas possibilidades no mundo material o mundo ao seu redor é uma extensão da sua mente evolua e leve o mundo junto com você tem a ver com a palestra não tem a ver então é mais ou menos a sua intenção e essa e essa aqui e esse livro aqui na verdade são cinco é uma coleção chamada pontos de mutação na saúde o nome é o mesmo mas os livros são completamente diferentes porque isso aqui tem a ver com um evento internacional que eu organizei aqui o primeiro em 2009 o centro de convenções o segundo em 2011 o centro de convenções o terceiro em São Paulo em 2013 no Palácio de Convenções em Rio o quarto eu fiz em Brasília o centro de convenções de Luiz Guimarães e o quinto eu fiz aqui em Recife no Chevrolet Hall em 2017 então são livros de artigos de grandes pesquisadores cientistas de várias partes do mundo do que há de mais novo a nível de saúde então se você quiser saber o que está acontecendo dos grandes pensadores pessoas que saíram literalmente da caixa e que estão trazendo conhecimentos inovadores nessa coleção e que palestraram e você fez é todos eles são palestrando tem um artigo meu e um artigo de cada um dos palestrantes então depois vocês Adelina vai estar aqui porque o que me interessa eu também posso autografar depois eu vou abrir para as perguntas então eu tenho uma pergunta eu tenho algumas colocações que você pode mostrar que você eu vou passar o microfone para ele é é interessante você falar isso porque eu vou dar vou dar todas as situações que eu passei não pode deixar ok por isso que eu passei eu estava conversando com a gente hoje um dia e disse para ela eu gostaria muito de comprar uma bolsa técnica para quando a gente comprar algum lugar uma bolsa técnica simples né e levar para os conhecidos assim uma coisa básica e com isso nada a ver eu vou comprar essa bolsa eu vou comprar essa bolsa eu acho que eu vou comprar essa bolsa e nesse dia ia ter um jogo do náutico eu moro ali perto do lugar eu estava no paradigma e quando eu saí eu fui andando em direção a parada que fica a próxima vez a fundaria a noite e quando eu esperava o ônibus a primeira coisa que me aconteceu normalmente o comum seria correr para pegar o ônibus e para ir logo para o jogo sofrer pelo náutico e quem é náutico é sofrer é que eu sou um deles é um eterno sofrer e aí eu morri não, não vou morrer eu ia ser arrumado e eu fiquei esperando o ônibus e de repente olhando o ônibus tinha uma moça assim tipo lá na sombra assim a traga que estava na outra casa aquele negócio assim e essa moça perguntava ao pobre é doido olha, esse ônibus passa ali no começo da com preço lá e ela não sabia direito não, né aí e eu só acompanhando aquilo aí teve uma hora que ela foi entrar no ônibus e eu disse olha, eu faço o seguinte eu vou lhe explicar onde é que fica isso vem comigo no ônibus aí eu fui embora para ela no ônibus aí a gente começou a conversar 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 aí quando chegou na rua do futuro eu disse só vamos fazer o seguinte está muito a gente aqui tem muito resultado do jogo, né e vamos descer porque a gente está andando mas moça eu não sei o que é que fica ao contexto que era o contexto que partiu no meu ela não sabia o que dizer o nome a primeira vez que ela teve muito qualidade ela não tinha problema não vamos fazer o seguinte eu vou andando com você até lá para o futuro porque esse moça aqui é o foco do mundo porque uma coisa bem simples, né e aí fui com ela andando quando chegou no plano antes de ela discutir ela disse mesmo assim poxa, você foi muito gentil você participou, né ela veio no rio o senhor foi muito gentil eu vou lhe dar um presente ela me deu o presente que me mandou o sapato ela era demonstradora da esqui cariola do carnaval do bom preço do jornal olha aí é, né então isso bate muito com o que você fala sim, sim exatamente isso bate muito com o que você fala sincronicidade o que a gente tem que prestar atenção é não levar isso para o eu individual tentar levar isso para o eu coletivo esse é uma cidade muito complicada e perdida e perdida e aí na quinta-feira me aconteceu uma cena muito interessante que eu nunca vou esquecer na minha vida eu nunca vi aquele canto vou eu de carro passando ali pelo carro eu vou e me atrás pela é o doutor e eu entrei na rua de vestido existe ali o de branco na casa de abril tem uma coisa estranha que normalmente sai os carros de abril para entrar na rua e muita gente não deixa ninguém passar ali você vai com a rua ficar com o pé ficar com o calor porque está logo com o mar do outro você não pode ver como você diz não tem que mudar é isso sim e aí eu fui aí quando eu fui passar eu parei e fiz assim um possível agora só que havia muito trânsito lá na frente trânsito de garrafão pois esse senhor desceu do carro eu imaginei que ele ia olhar alguma coisa na mala ele veio em direção ao meu carro me agradecer pela minha experiência eu disse nossa eu nunca vi isso na minha vida isso é impagável não tem que ser assim mesmo por mais que você ache que as pessoas acham que tem que ser individual você continua assim continuar sendo coletivo porque senão você não anda não tem como andar e aí mais tarde eu fui para o médico no lugar onde só tem duas vagas de carro eu passei com o médico mas não disse só eu vou dar para o médico e tal é aí atrás já para sair do carro isso é uma conexão de relação sim quando eu cheguei no médico tinha um senhor meio tudo assim pacote eu disse eu vou contar essa história depois para ele aí contei ele posta isso é muito legal porque eu acredito mesmo que essa tal da gentileza faça a gente mudar coletivamente pois eu sou totalmente esse aí eu disse eu aprendi e ele ficou assim a minha última pergunta a única pergunta que você só vai mostrar a gente pergunta a moda hoje de ser vegano como você fala que nós fomos caçadores inicialmente comedores de carne nós começamos com a comida de carne é apropriado você ser um vegano ou você tem que dosar temperadamente comendo carne mais ou menos essa é a pergunta ok Adelene veja aí bom muito bom as suas observações é sempre bom a gente trazer essa coisa da experiência então você viveu o que a gente chama de sincronicidade são as coincidências significativas então essa coisa da gente viver experiências é exatamente o que ratifica que fortalece um estilo de vida e outra coisa muito importante que você falou é que a gente extrapole o nosso eu individual e pense no eu coletivo porque também não tem sentido eu estar tendo um comportamento que eu vou gerar um sofrimento para a pessoa que está do meu lado então isso termina você criando um campo de energia extremamente desfavorável para si então é muito importante essa coisa de fazer com o outro aquilo que você adoraria que quisesse com você e nunca fazer o contrário não fazer aquilo que você não gosta que faça com você então isso a gente cria uma lógica do respeito do limite do outro também de não invadir o espaço do outro e uma lógica de criar um ambiente que seja favorável para nós mesmos também é como se a gente tivesse quanticamente todas as nossas ações é como se fossem sementes energéticas que a gente está plantando e que a gente vai colher então o que é chamado de karma por exemplo que as pessoas acham que é só coisa negativa é as nossas ações no mundo então se você qualifica as suas ações você está plantando sementes no seu jardim você vai ter que colher seja o que for entendeu então na medida que você suas ações são voltadas para gerar benefícios à humanidade você está plantando ali no seu jardim você vai colher também então é essa lógica de fazer o bem para si fazer o bem para o outro também é fazer para si diretamente o que é que acontece a pergunta sobre a questão do veganismo então existe uma diferença muito grande da realidade do homem caçador dos animais eu sou do sertão eu fui educado como caçador também meu pai tinha fazenda eu ia para a fazenda caçar passarinho caçar de noite eu não faço mais isso mas isso faz parte da história realmente que você está trazendo eu me lembro que eu quando era criança eu ia para a fazenda do meu pai quatro horas da manhã eu me acordava para tomar leite de vaca hoje eu tenho quase trinta anos que eu deixei de tomar leite de vaca o leite industrializado aquele leite de vaca no curral ele é uma espécie de leite mesmo mas hoje sabe-se que esse leite que você compra dentro de uma caixa ele não é mais não pode ser chamado mais de leite ele está por trás das doenças crônicas mais devastadoras do planeta os países que tem mais osteoporose câncer e diabetes são os países que mais consomem leite então aquilo é um aglomerado de produtos químicos você vai encontrar ali debaixo da caixinha você encontra o número que as vezes você encontra o número 6 número 5 número 7 a quantidade de veículo que aqui foi reprocessado é uma coisa morta um monte um troço para ficar dentro o leite é uma coisa altamente perecível se você tirar um leite e botar em uma mesa no outro ele qualha ele fica azedo o negócio passa um ano dentro de uma caixa até que você botou ali é muito veneno muita porcaria então isso também está acontecendo com os animais então hoje você tem que ter muito cuidado há um movimento mundial nessa questão do respeito aos animais até mesmo para os consumidores de carne então há um movimento mundial da forma como cria os animais porque há uma forma de criar os animais que é cruel que é também criar esse animal por exemplo meu pai era criador de gado o gado dele naquela época não tinha essa coisa de veneno ele comia pau comia capim e hoje a quantidade de veneno que esses animais estão comendo é absurda foi aprovado esse ano em 59 dias de governo 89 agrotóxicos dos quais a maioria deles são proibidos no mundo não tem veneno veneno puro câncer gera um monte de coisa então você tem que entender que quanto mais o frango esse frango aí biônico também deve ter próximo disso que eu não como essas coisas eu como a galinha caipira de vez em quando mas frango industrializado não me ofereça que eu não vou comer o que eu troço lá tem 98% de alimento processado o que acontece hoje agora tá vendo eu acabei de ver também tem uma lei aí pra tirar o rótulo de transgênico isso é cruel o transgênico na Califórnia foi uma lei na Califórnia você vai comprar transgênico então ele é como comprar cigarro no Brasil assim tem transgênico causa câncer entendeu então a gente tá indo num caminho de falta de cuidado com o cidadão do Brasil entendeu então é importante você entender que quando você tá consumindo carne regularmente aquela carne vermelha que tem no açô aquele vermelhidão é um troço lá um produto altamente é isso que coloca isso ali entendeu então há uma diferença muito grande do caçador que matava lá ele comia um animal ali que não tinha veneno de nada e é uma carne que você toma processada ou um frango processado que não é mais ou um leite que não é mais leite é tanto na Índia já digo na Índia duas vezes você vai a medicina ayurvédica usa por exemplo porque eles são vegetarianos mas eles usam leite mas na receita vem ali leite de vaca feliz não é qualquer leite leite de uma vaca feliz porque a vaca feliz é a vaca criada solta na Índia você anda com as vacas no meio da rua né é uma coisa impressionante então não é uma vaca que é criada com veneno que é maltratada que é então esse movimento mundial está existindo tem já tem alguns rebanhos que estão sendo criados soltos em planícies livre de buscando alimentação orgânica você já encontra em alguns a sua carne orgânica eu encontro muito isso em São Paulo em Curitiba eu não sei se aqui já tem isso mas eu encontro carne de boi orgânica o frango orgânica que tem a porinha você encontra no pão de açúcar tem eu compro quando eu quero comprar um frango eu compro normalmente na pera orgânica mas já existe um movimento mundial sobre essa questão entendeu então o recomendável o recomendável dentro dessa perspectiva do cuidado é você ter uma ingestão o quanto maior de alimentos vivos alimentos vivos então por exemplo eu tomo meio litro de suco verde todo dia eu já criei esse ano então a primeira coisa a fazer no dia é colocar algo que o corpo entenda que é alimento vivo então verduras eu faço um suco misturado lá com cada coisa cimento germinado também que é um número de enzimas muito alto então isso é muito favorável então quanto maior o número de frutas e verduras você está colocando algo que as bactérias do bem nós somos na verdade mais bactérias do que tudo nosso corpo é dominado pelas bactérias a casa das bactérias nosso corpo na verdade a lógica a lógica hoje é que nós vivemos sob o domínio das bactérias então a nossa saúde depende da tipo de bactéria que a gente tem e aí quando você aumenta o número de prebióticos que alimentam com fibras você está nutrindo as suas bactérias do bem entendeu então a recomendação é que você aumente eu já fui vegetariano bem radical foi uma experiência extraordinária que eu perdi 30 anos atrás tinha gastrito estava estressado tinha prisão de ventre e eu curei com alimentação e com homeopatia eu era muito ansioso tinha ansiedade também e uma das coisas que mais me chamaram atenção nesse processo foi que não só eu me curei mas eu me transformei em uma outra pessoa a minha vibração mudou então de repente eu fico ué fica com a cena um pouco mais tranquilo mas aquela ansiedade e aí o que foi que aconteceu eu mudei radicalmente porque eu fiz eu mudei tirei carne tirei café tirei um monte de coisa e aí a minha vibração eu tive isso na pele como muda a sua vibração entendeu então eu recomendaria diminuir se você puder diminuir alimentos principalmente para pessoas que tem processos inflamatórios é recomendável hoje por exemplo os maiores inflamatórios que a gente tem no planeta é laticínios leite esse leite realmente eu recomendaria tirar esse leite de caixa não é leite aquilo ali é outra coisa o glúten também é altamente inflamatório e os refinados isso é pior do que carne esses produtos processados eles são muito pior do que a própria carne entendeu então eles são deletérios então associados agora claro que existe uma relação de consumo de carne vermelha principalmente das carnes processadas por câncer teve uma pesquisa de 18 pesquisadores da Organização Mundial de Saúde recente comprovando isso então eu recomendo moderação se você é um carnívoro indeterado você busca de repente essas fotos de uma carne mais saudável já tem carnes orgânicas o cabrito é uma carne até mais saudável do que a carne vermelha mais leve também até do que a carne galinha e que aumente o número procura aumentar o número de pré-bióticos e probióticos os probióticos são as bactérias do bem então a colhada agora evite também esses iogurtes industrializados que infelizmente pelo que eu soube através dos meus amigos especialistas médicos ele disse que esse iogurt industrializado exatamente quando aquele leite que já não serve mais pra nada ele não dá mais reprocessar ele transforma em iogurt então é um troço ali também que não é muito confiável ok? é não é? vai não passa a livrar não tem o que? não tem o que? eu gravei um vídeo recentemente sobre depressão eu tenho quase mil em torno de mil vídeos no meu canal no youtube e recentemente uma pessoa me deu uma pergunta muito parecida com a sua como é que eu posso dar um salto quântico se eu estou com depressão? então é todas as doenças na perspectiva quântica elas nos trazem uma oportunidade elas trazem exatamente a vida nos enquadrando dizendo olha se mexe você está levando uma vida que está contrário ao corpo então é o corpo dizendo olha não consigo se eu prever desse jeito tanto bombardeio e coisa ruim então a pessoa está no software um programa onde ela repete repete então o depressivo normalmente é uma pessoa que está muito presa ao passado a um automartírio um processo de culpa quando eu tinha tempo para atender terapêuticamente eu atendi pessoas com uma antidepressiva antidepressiva há 10 anos há 15 anos 20 anos até 40 anos tomando remédio nenhum remédio cura depressão então a primeira coisa é entender que remédio não cura depressão não é possível você curar depressão com remédio você vai se intoxicar vai virar uma pessoa dependente química vai estragar seus receptores celulares e vai comprometer a sua saúde muito mais por outro lado essas pessoas estão prisioneiras de si próprias então elas estão elas estão ali ou seja a vida vai perdendo o significado elas estão exatamente no breu na escuridão quando elas não conseguem enxergar porque a depressão é escuridão mas escuridão só luz se eu estou luz por favor mas a pessoa não tem recursos às vezes então o que eu diria tem algumas tem algumas estratégias para o antidepressivo para o depressivo que são antidepressivos naturais bom se a pessoa puder tomar sol se você pudesse botar essa pessoa para tomar sol todo dia ou ingerir vitamina D3 10 mil unidades por dia isso vai influenciar mas o sol é extraordinário porque o que acontece o sol que também a indústria farmacêutica botou medo nas pessoas para tomar sol então eu vou para a jaqueira está gente lá tem camisa manhã comprida vioco boné eu ando sem camisa eu vou para o sol eu tiro o que eu faço é tirar a camisa porque eu preciso ter mais luz no meu corpo entende então eu estou com medo de tomar sol óculos escuros é péssimo para visual tudo isso é tudo você na verdade tem que tirar óculos de dia para ficar sem óculos óculos escuros não é para a gente precisa ativar a primeira hora de dia e à noite seu quarto tem que estar completamente escuro uma pessoa depressiva ela precisa de luz muita luz durante o dia e de escuridão total do quarto à noite dormir sem um ponto de luz nem que seja um celular ligado não deve ter tá então isso vai aumentar a quantidade de serotonina no cérebro de de como é que é o neurotransmissor do sono melatonina então você vai aumentar a melatonina durante o dia aumenta a serotonina melhora influencia o humor então duas coisas simples que não dependem de dia tomar sol não paga né não sei se estão cobrando para ir em algum lugar então você tem arrumado um jeito de botar para o senhor para tomar sol se puder levar essa pessoa para tomar sol na praia e tomar um banho de mar e andar de pé descalço na areia e ouvir aquela caturia das ondas então isso é um antidepressivo e antidepressivo natural entendeu então são coisas assim que tem um risco a água do mar ela vai limpando essa carga energética a pessoa está impregnada ali de formas de pensamento de aquela estagnação então é uma coisa extremamente saudável a outra coisa é se puder colocar uma música de qualidade entendeu música clássica música erudita então tem músicas hoje com sonhos bineurais você encontra no youtube tem músicas em frequências dormir ouvindo uma música de uma frequência delta que é a frequência que você está no útero da mãe entendeu ou a frequência teta então criar um ambiente favorável o quarto dela tem que ter melhorar visualmente para a pessoa tem que ter uma energia boa plantas foi desse tipo aromas aromaterapia aromaterapia você tem por exemplo o alecrim o alecrim é um antidepressivo passar alecrim no esforço dela ela sentiu o cheiro do alecrim então a lavanda então a lavanda para dormir bota a lavanda no travesseiro ou seja você tem que criar um ambiente rico de saúde porque o que acontece nos hospitais é um lugar para a pessoa morrer é um hospital pior ambiente que pode ter um ser humano as cores horríveis o cheiro horrível a pessoa mal humorada aquela coisa cheiro de álcool aquele negócio entendeu então é você criar um ambiente que ela se sinta bem porque a pessoa depressiva ela está mal entendeu então você precisa trazer algo que impulsione ela para acessar neurologicamente essas novas possibilidades e aí se ela se é uma pessoa por exemplo que está aberta a ver um um bom conteúdo um bom filme pegar um filme para ela ver dar risada entendeu a pessoa precisa rir precisa rir no dia do tap pega por exemplo eu comprei a coleção de chá só para ficar rindo na hora que eu vou viajar quando eu vou viajar chego no aeroporto eu compro um livrinho de piada de bom gosto e vou no avião lendo vou dormir lendo é coisa besta só para não estar risada entendeu porque você muda a química corporal você tem que levar a pessoa para um outro ambiente um trabalho com diabéticos feito no Japão eles pegaram pessoas com alto índice de diabetes com dosais altíssimos de glicose de insulina e eles dividiram o meio e botaram a metade para assistir lá uma palestra bem enfadonha que eles já tinham visto as 300 vezes uma pessoa bem monóta uma palestra monóta muito sem graça e lá vai esse povo assistir essa palestra e o outro pegaram um excelente comediante o cara passou mais de uma hora contando piadas coisas engraçadas e só o rio para se acabar depois fizeram um jantar maravilhoso o que aconteceu aqui essas pessoas o índice de glicose diminuiu brutalmente a necessidade de insulina diminuiu durante o dia e eles fizeram análises epigenéticas e eles começaram a sinalizar o higienes da cura do diabetes entendeu porque a diabetes está muito ligada à amargura também então a pessoa depressiva ela pode se transformar em um diabético porque ela está em estado de amargura só de alta condição então eu não passei nenhum remédio para você aqui passei não nenhum claro que você se você puder fazer uma acupuntura um acupunturista tem os pontinhos que ele vai ativar essa energia vital do depressivo tem a homeopatia tem um rei que vai dar uma alinhada no chakra da pessoa para a pessoa de repente começar a desobstruir tem o tetahealing ou seja tem muitas possibilidades existem muitas possibilidades onde você tem que convencer a pessoa de ajudar mas veja que eu não falei nada muito complicado nem mandei você ir para a farmácia então essas coisas aí já vai com certeza ajudar bastante eu acho que todos nós nascemos para ser felizes todo mundo busca felicidade no entanto a gente não pode ser feliz sozinhos não é isso? então o que eu queria saber de você é o seguinte aqui a gente pode assistir sua palestra a gente pode comprar um livro seu a gente pode acompanhar você pelo facebook e as pessoas que não podem fazer nada disso porque não tem educação para isso não tem dinheiro para fazer isso essas pessoas continuam infelizes porque não tem a oportunidade de escutar você por exemplo aí você tem alguma algum plano para beneficiar esse tipo de pessoa carente de tudo de educação de tudo nós temos nós temos hoje 102 mil pessoas inscritas eu tenho no meu canal no youtube eu tenho quase 215 mil pessoas me acompanhando com esse vídeo e mais de 75 mil pessoas no instagram não paga nada para fazer isso eu tenho quase mil vídeos disponíveis no youtube e toda semana eu coloco no mínimo 4 vídeos novos com conteúdos importantes inclusive o que eu falei para ela aqui tem um vídeo mais completo ainda sobre depressão que eu gravei agora uns 15 dias atrás porque tem no meu canal na segunda feira tem um programa que eu chamo de tv saúde que eu respondo uma pergunta então quando eu gravo um vídeo lá as pessoas deixam perguntas eu escolho a gente faz uma seleção de perguntas eu escolho normalmente uma pergunta assim que seja bem genérica como depressão por exemplo ansiedade e aí eu respondo ou seja eu tenho um conteúdo muito grande e a pessoa pode me seguir todos os dias eu tenho palavras eu tenho frases de empoderamento se você entrar no meu instagram todo santo dia você vai encontrar uma frase nova uma mensagem nova exatamente para atender esse público a gente tem hoje eu tenho hoje 3 milhões de visualizações por mês dos meus conteúdos e a maioria das pessoas não pagam nada então quando a pessoa faz um curso meu ela termina sendo uma pessoa que está contribuindo para muitas pessoas porque quem paga na verdade eu tenho uma empresa com nove funcionários hoje eu preciso exatamente que algumas pessoas comprem os livros eu pago para poder beneficiar uma qualidade muito maior então 98% do meu conteúdo é gratuito então eu costumo dizer isso para as pessoas também quando elas estão adquirindo um livro ou que estão fazendo um curso meu elas estão contribuindo para expandir porque só assim eu posso pagar eu tenho uma equipe que trabalha todo dia comigo que me acompanha muitas vezes viajando comigo para fazer cobertura a Adelene hoje é da minha equipe que está aqui trabalhando e aí nós temos essa condição eu tenho um programa também eu tenho dois programas de assinatura que é bem acessível também para pessoas de baixa renda que é o despertar quântico então despertar quântico o que é que eu faço eu gravo um vídeo todo santo dia todo dia tem uma frase que eu interpreto e é uma mensagem exatamente aí eu pego todos esses temas depressão ansiedade doenças crônicas empoderamento pessoal então todo dia é uma mensagem de prosperidade trabalha a relação com dinheiro com sucesso pessoal então isso é uma assinatura que a pessoa faz uma assinatura para receber o vídeo todo dia e o áudio o MP3 ela tem isso ou seja todo santo dia por R$29,90 por mês se a pessoa quiser aí eu tenho uma outra assinatura prêmio que é ela pode participar de um grupo fechado comigo ou seja ela assiste esse vídeo todo dia e ela participa de um grupo fechado no Facebook um grupo exclusivo onde eu dou uma aula todo mês e aí nesse grupo eu dou uma aula e eu respondo perguntas ao vivo então a pessoa pode de repente preparar suas perguntas pode mandar antecipadamente e eu pratico uma meditação quântica de cura que exatamente eu uso o seno tibetano então ali é uma aula entre 1 e 2 horas dependendo do conteúdo onde eu pego um conteúdo importante e a pessoa vai compartilhar só que ali ela vai também fazer parte de uma comunidade então isso é R$49,90 por mês ela vai fazer parte de uma comunidade porque uma coisa também importante é você conviver com pessoas afins pessoas que estão numa música onde você pode compartilhar e você possa se sentir seguro então nesses grupos por exemplo não pode fofoca não pode estar falando de política lá dentro não, lá é para você falar do que você está se transformando o que você quer transformar na sua vida quais são os seus aprendizados qual é a sua dor maior você compartilha e aí você vai criando um elo de troca de informação com a pessoa e eu uma vez por mês nesse grupo fechado eu interajo e tiro dúvida entre as pessoas entendeu? e aí eu tenho várias opções para quem nesse nível se as pessoas quiserem se aprofundar eu tenho um outro trabalho que é o pronto-socorro quântico que são aulas que eu dou ao vivo com atendimento terapêutico então durante a aula que dura mais ou menos duas horas eu trabalho exatamente como se libertar dos processos de auto-sabotagem e eu escolho uma pessoa peço para cada pessoa lhe colocar relatar seu caso e eu pego normalmente o caso mais complexo e ligo ao vivo para a pessoa e eu faço um atendimento com a pessoa ali na hora bem interessante também porque aquilo normalmente impacta as outras pessoas também naquele atendimento é como se eu estivesse fazendo um atendimento coletivo entendeu? e aí eu tenho outros trabalhos mais a profundidade que é o curso salto quântico que eu lanço duas vezes por um ano vou lançar agora em abril aí nesse curso salto quântico eu dou uma eu dou uma assessoria de três meses dentro de um grupo fechado no facebook as pessoas podem fazer o experimento da intenção é um trabalho de cura à distância onde eu dou toda a base científica e uma vez por semana uma pessoa ser candidata com um problema de saúde eu posso levar até uma pessoa da família e toda a equipe todos os alunos direcionam a intenção de cura eu oriento aí pode ser usando uma técnica como reiki enfim de oração de meditação e nós também nesse grupo nós temos um programa que eu lancei esse ano que é mude o hábito por mês então eu eu acompanho as pessoas e aí eu dou pelo menos seis aulas ao vivo para essa turma eles recebem um conteúdo são 31 aulas gravadas um conteúdo bem digamos assim poderoso a gente tem casos de transformações muito profundas de curas profundas pessoas com câncer fibromialgia esclerose múltipla praticamente não tem doença incurável tem doença incurável no campo da doença mas se você ajuda o seu humano a se alinhar uma coisa se cura então a gente tem experiências extraordinárias e aí eu estou exatamente a última vez que eu fui para a Europa agora eu fiz um desafio que eu vou voltar agora para a Europa fazer uma outra turma desse ano então o desafio que eu lancei para pessoas foi eu quero voltar aqui quero ver quem mudou um hábito por mês então eu comecei a lançar isso dentro do meu curso também então você escolheu um hábito para mudar por mês porque se você mudar um hábito por mês em um ano você se transforma você não é a melhor pessoa entendeu? aí eu dei o exemplo de alguns hábitos que eu já mudei muitos hábitos em minha vida mas um dos que eu mudei agora há pouco tempo foi deixar de andar de elevador eu moro no quarto andar mas eu só ando de escada entendeu? por quê? porque eu estou precisando de movimentar mais eu viajo muito então eu percebi que era uma estratégia de eu andar de elevador toda vez que eu saio de casa desço de elevador subo de escada desço de escada e aí eu vou para o shopping se eu pegar uma escada rolante eu vou andando na escada rolante onde eu for de escada rolante se só tiver escada rolante eu vou andando então com isso eu estou criando um hábito de movimentar mais o meu dia entendeu? então de repente tomar mais água por dia é um bom hábito entende? então assim você criar porque aí é como você muda o software então isso não custa também o saldo ponte que ele vai e aí para pessoas que querem um aprofundamento presencial eu tenho esse curso do saldo ponte quando aí a gente trabalha exatamente como mudar o hábito de ser a pessoa que você é o objetivo é entregar um conteúdo onde você pode mudar o hábito de ser a pessoa que você é naturalmente para aquilo que não serve mais para você de repente você pode estar muito satisfeito em alguma área da sua vida pode ser que tem coisa que você está emperrado e a coisa não anda não anda então assim nós temos um leque de opções desde a pessoa que não tem condição nenhuma a quem quer investir mais e trazer essas pessoas que não tem condições para que elas saiam dessa situação muitas vezes de victimização que estão ali naquela sempre reclamando da vida sempre coitadas trazer elas resgatar a gente tem alguns casos interessantes de alcoolismo tem algo sobre drogas tem você faz palestra em escola? Oi? palestra em escola? faz faz escola muitas possibilidades a grande questão é como você trazer para o indivíduo uma nova possibilidade quanto que é a física das possibilidades então às vezes você tem uma pessoa que está no fundo do poço recebeu agora depoimentos de várias pessoas que saem de depressão crônica 10 anos de depressão então tem vários casos assim depressão é um dos casos que a gente tem conseguido tirar muitas pessoas de depressão é a doença do século quando a pessoa começa a ouvir todo dia uma nova programação aí o cérebro vai mudando ela vai você todo dia está levando então por exemplo para essa pessoa aí se você pudesse adquirir o despertaquante todo dia ouvindo aquilo ali todo dia o começo está ali tem alguma coisa que fica no cérebro entendeu então vai trazendo a pessoa que é exatamente você está dando estímulo todo dia um estímulo um livrinho como esse a pessoa está atento agora você é uma pessoa com depressão na frente da TV vendo o jornal nacional aí vendo novela todo dia só tramas então é pau você está todo dia nutrindo o seu corpo com a química do estresse dos valores baixos de problema de negatividade de agressão então tem que mudar para mudar o software tem que criar um ambiente como os neurocentros eles chamam de ambiente enriquecido você tem que enriquecer o ambiente da pessoa então a pergunta a pergunta você falou quando estava passando a ideia da física você falou da questão da energia e da questão da matéria que seria a energia condensada Eu queria saber assim, o que a física quântica diz para a gente da morte? Ok, muito boa a pergunta. Bom, a pergunta dela, para quem não ouviu, o pessoal está em casa, ela está querendo saber o que é a física quântica material, porque nós somos energia. Então, uma das leis básicas é que a física quântica destrói a energia. Então, nós passamos para uma outra dimensão, ou seja, nós vamos trabalhar, nossa essência migra para uma outra dimensão, onde nós vamos poder dar uma continuidade. Eu tive, em 2010, eu fiz um curso de psicologia transpessoal com abordagem budista, lá na Índia, lá na cidade que mora o Dalai Lama. Então, tive uma experiência muito interessante com a morte, porque os tibetanos são um dos paus mais extraordinários nessa relação com a morte. Porque, simplesmente, eles cultuam a morte, eles treinam para morrer. Nesse curso, eu fiz o treinamento até o nível 2 de como morrer. Então, faz parte deles morrer bem. Então, não tem essa preocupação de ficar entubando a pessoa no hospital para morrer. Não, morrer, está perto de morrer, morre. A morte é uma coisa natural. E morre com alegria. E morre no estado vibracional elevado. Como eles têm uma... A cultura tibetana é muito focada na questão da reencarnação, o Dalai Lama. Quando morrem, eles encontram ele, uma criança vai ser... Então, isso para eles é muito claro, a questão da reencarnação. Então, eles dizem o seguinte. Nós estamos num processo evolutivo onde nós não morremos. E esse processo, ele vai... Ele só vai cessar quando você sair do que eles chamam, né? A roda da vida, que é a roda do sofrimento do samsara. Então, quando a gente conseguir ter a compreensão das estruturas que nos fazem sofrer, né? Se libertar dessas estruturas e se conectar àquilo que nos faz ser uma pessoa realizada. Então, eles trabalham o tempo todo nessa perspectiva. Então, eles dizem, olha, a melhor forma, se você vai continuar, se você vai renascer, então você tem que morrer em condições especiais. Então, morrer em condições especiais é alegre, feliz. É emanando gratidão, é orando, é assim. Então, a morte do tibetano é uma coisa muito interessante. Tem um livro, A Arte de Viver e Morrer, do budismo tibetano, que é genial, né? Do Jantzoggyal Rinpoche, eu acho que é um mestre vivo ainda. É muito interessante como eles lidam com a morte. É uma coisa completamente diferente da gente. Então, não tem essa coisa. Ou seja, a única coisa que a gente tem certeza é a morte e a gente criou o medo da morte. O pânico da morte, entendeu? E aí, muitas vezes, deixando a pessoa sobrevivendo em um estado de vegetação, de sofrimento. E é muito sofrimento para a família, é sofrimento para todo mundo, é aquela coisa. E eles transitam. Os indianos também, na cultura indiana, tem uma celebração da morte, né? Aquele rio Ganges ali, tem um ritual de queima dos mortos, onde eles fazem procissões, que é uma celebração ali. Morreu a alegria muito grande para a família, porque morreu. Ele vai para uma outra dimensão, ou seja, cumpriu a etapa dele, né? Então, eu penso que a gente precisa aprender um pouco com essas culturas, né? E conviver com a morte dentro. Claro que o luto existe, né? Que é a saudade de uma pessoa. Mas, assim, entender que quando nós criamos uma pessoa que morre, né? Nós criamos um ambiente favorável para ela, entendeu? Ou seja, de expressar a gratidão pela pessoa que ela foi e coisa e tal, né? Mesmo que você tenha um sofrimento, você cria também, porque, quanticamente, essa energia, essa conexão, ela continua existindo. Quando você faz um trabalho de constelação familiar, por exemplo, não sei se você conhece, mas, então, você vai ver que as pessoas estão ali, o campo, né? Então, o campo está ali. A pessoa pode ter morrido, você pode ter morrido, mas, quando você cria o campo, a energia mora em alguém, entendeu? Então, essa energia está viva. Então, nós podemos ter uma relação com os mortos de reverência aos mortos, aos nossos antepassados, porque nós somos, assim, a projeção dos nossos antepassados, tá? E, principalmente, aos nossos pais. As constelações familiares trazem, assim, algo muito importante dessa busca de honrar os pais fortemente e toda a ancestralidade, né? Para que a gente possa facilitar esse processo de transição. Claro? Respondi? Então, não tem morte. No nível quântico, a morte, você transita do nível matéria e do nível denso para um nível imaterial. Mas, enquanto energia, você se conecta com essas pessoas. O trabalho de constelação familiar é o que eu participei inúmeras vezes, é o que para mim é muito claro. A pessoa está ali. Aquele banco de dados está no universo, em algum lugar, aquele ancor em alguém e você vê, mas, essa é a pessoa mesmo. A pessoa se comporta como uma pessoa que você sabe, que é o trabalho vivo, que é tudo mesmo. Alguém? Bom, gente, então, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer mais uma vez aqui. Espero ter esclarecido essas temáticas para vocês. Eu não sei o quanto vocês já conheciam esses temas, mas o que eu posso dizer para vocês, o que eu trouxe para vocês é uma pequena amostra do meu trabalho e é um trabalho que transformou a minha vida e eu sou muito grato por tudo que eu consegui, por ter a oportunidade de ter esse conhecimento e hoje o que eu faço é compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso e cada pessoa que acesse esse conhecimento, elas possam também repassar a frente, porque o potencial é muito grande. E não é nada de novo também, não, viu gente? É apenas a linguagem científica, porque isso já era conhecido. Se você vai estudar a fundo o trabalho dos grandes mestres, eles já sabiam, né? Jesus era físico fonte por excelência. A tua fé se curou. Quer dizer, foi você que se curou, não fui eu. E fé nada mais é do que o pensamento alinhado com o sentimento. Então, se você tem fé, você morre até uma montanha. A questão é que a gente foi educado desempoderadamente, é para pedir para ser mais mendigo espiritual. Mas a gente fica pedindo para, né, ser do santo e tal, resolver o nosso problema. Não é essa a questão, é a gente aprender a resolver, a gente está aqui para aprender a resolver porque nós jamais semos com a tecnologia. A questão é a gente se educar para acessar esse potencial, ok? Muito obrigado. Bom, gente, agora vocês podem pegar os autógrafos, né? E eu queria dizer o seguinte também. Tudo que ele falou sobre alimentação, a gente tem hoje aqui. O pessoal do Flor de Jamba. É um restaurante vegetariano que veio participar do nosso encontro. E elas têm aí coisas deliciosas, tudo do jeitinho que ele falou. Feito com comida saudável, feito com tudo orgânico e tal. E, Wallace, eu já estou aqui agradecendo a sua presença no próximo semestre. No próximo semestre. A gente não fica a agradecer para acontecer? Isso, perfeito. Já estou agradecendo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.